Considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a dar prosseguimento ao debate sobre a situação financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais e também do IPSEG, para a qual foram convocados o senhor Elvésio Magalhães, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, o senhor José Afonso Bicalho, secretário de Estado de Fazenda e o senhor Coronel PM Vinícius Rodrigo de Oliveira Santos, diretor-geral do referência do Instituto. Em atendimento ao disposto do artigo 73, inciso 2 da Constituição Estadual, que assegura ao Poder Legislativo o controle externo de atos do Poder Executivo, o presidente se informa que a matéria constante na segunda fase da hora do dia já foi apreciada em reunião anterior. Passa-se a primeira fase da hora do dia, fase, terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é dar prosseguimento ao debate sobre a situação financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Militares e do IPSEG, para a qual foram convocados o senhor Elvésio Magalhães, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, o senhor José Afonso Bicalho, secretário de Estado da Fazenda, e o senhor Coronel PM Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos, diretor-geral do referência do Instituto. Em atendimento ao disposto do artigo 73, inciso 2 da Constituição Estadual. Presidência, convido a tomar assento à mesa dos trabalhos. O ilustre deputado federal, subtenente Gonzaga. Presidência, convida a tomar assento à mesa dos trabalhos. O tenente coronel PM Norberto Romulo Russo, presidente da Associação dos Militares Estaduais Mineiros, amém. O sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da Associação de Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, Ascobon. O doutor Marco Antônio de Paula Assis, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais, o Sindepo Minas. O senhor Vinícius Magno Faeda, assessor sindical, neste ato representando o presidente do Sindipol, o senhor Denilson Martins. Presidência, convida a tomar assento à mesa dos trabalhos. O cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados. O sargento PM Marco Antônio Bahia Silva, presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares. Presidência informa que nós vamos também registrar aqui a presença dos demais presidentes, associações e sindicatos e que se sintam como extensão da mesa. Seria bom, Oliva, se vocês deixarem essa primeira fileira aqui, pelo menos para a gente poder acolher aqui os demais presidentes, uma vez que aqui a gente não consegue acolher a todos. Eu também queria chamar aqui, também a compor a mesa aqui, a extensão aqui das cadeiras aqui na dianteira, o cabo Ferreira, vereador do município de Manhoaçu e vice-presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados. O tenente Amarilho Ribeiro Macedo, se encontrei, presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares. Fiquei devendo a visita lá, viu, tenente Macedo? Vamos ficar na próxima festa junina. Peço desculpas aí pelo compromisso que nós tínhamos anterior. Tá bom? Muito obrigado pela presença do senhor. Registramos também, agradecemos a presença e pedimos que faça, por gentileza, senta aqui à frente, o Ronan Rodrigues, se encontra aí também? Ronan? Ronan, aqui na dianteira aqui, o Maria Abadia de Souza, presidente do sindicato, ela está aí, obrigado, Sindicato dos Servidores do UPSENG. Registramos a presença do Geraldo Antônio Henrique, membro do Conselho Beneficiário do UPSENG. Registramos... Agradecemos a presença do senhor Charles Silvestre Lopes, diretor de comunicação do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais, representando o senhor Alex Batista Gomes. Cadê o Charles? Assenta um lugar aqui, um lugar aqui na frente, que é para o Charles aqui, para mim, por favor. é que eu vou fechar mais, vou pedir aqui, que é cartão. Está com você aqui. Não, você não pode não, você não pode. Presidência, registra e agradece a presença do senhor René Luciano Zabala, é isso mesmo? secretário-general, União dos Policiais Penitenciários Argentina, Córdoba. Agradecemos a presença, se sinta aqui muito bem-vindo ao plenarinho da Comissão de Segurança Pública. Tomara que vocês não tenham lá governando um PT também, viu? Deus, Deus ajude vocês e conserve, né Zé? Registrando a presença, do senhor Júlio César Jiménez Pizarro, é isso mesmo a pronúncia? Está correta? União dos Policiais Penitenciários e Penitenciários da Argentina, Córdoba. Agradecemos também a presença do senhor Manuel Antônio Domingues, secretário de Periações. União de Policiais e Penitenciários Argentina, Córdoba. Sejam muito bem-vindos à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a essa audiência pública. Muito feliz com a presença dos senhores aqui em Belo Horizonte e em Minas Gerais. presidência, presidência, caso não tenha feito o registro de todos, eu peço a assessoria, cada vez que a gente tem esquecido aqui, queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos servidores públicos, civis, dos policiais e bombeiros militares, dos policiais civis, dos agentes penitenciários e sócio-educativos, é com muita satisfação que a gente os recebe aqui nesta nova audiência pública. Eu não sei como é que está ainda o plenário, será que está ainda funcionando ainda? Tá? Vamos ver se esse plenário termina logo para que o vivo venha aqui para a Comissão de Segurança Pública, porque ontem, deputado João Leite, não sei se o sargento Alexandre tomou conhecimento, o Cabo Coelho, mas eu acho que os demais sindicatos, sargento Bahia, eu acabei mostrando agora o tenente-coronel russo também, ontem nós, e aqui eu faço na qualidade de autor do requerimento que deu origem à comissão, já de imediato as considerações iniciais, ontem o governo do PT com seus assessores, em especial o assessor de nome André Leão, coronel da Polícia Militar, chefe de Estado-Maior, ao tomar conhecimento que nós estávamos fazendo uma nova mobilização, então, José Maria, para essa audiência pública, iniciaram uma série de ataques à minha pessoa novamente. Mais uma vez, estamos sendo vítimas de ataques sórdidos, covardes, através de grupos de WhatsApp. em nome de Carla Morina, criaram dezenas de grupos de WhatsApp, Morani, Carla Morani, e passaram a fazer os ataques, a minha honra, a minha imagem, e até ataques no âmbito, eu diria, da minha intimidade. Até isso, eles foram capazes de fazer. Fotos da minha casa, declarações que eu prestei à justiça eleitoral, tudo aquilo que eles podem fazer. Até foto da minha casa onde moro, eles colocaram jogando nos grupos de WhatsApp. É uma tentativa de atacar para que a gente possa parar de cobrar do governo aquilo que é direito, não deste deputado especificamente em que pese ser também sargento da reserva da Polícia Militar, portanto, sou pago compulsoriamente, como aqui, tanto aqueles do IPSEM quanto do IPSM, pagam compulsoriamente. Eu pago também o IPSM compulsoriamente como segundo sargento da reserva. Então foram muitos ataques, vários grupos de WhatsApp. É a linha do desespero, deputado João Leite. É o desespero. O governo do PT não tem mais o que falar no Estado de Minas Gerais depois de três anos e meio. Não tem mais o que fazer. O Estado, gente, está se esfacelando, deteriorando em todas as áreas, todas as áreas. E aí a única forma que eles encontram é atacar as lideranças políticas, sindicais e de associações numa tentativa de desacreditar. Está chegando aqui deputado nosso deputado Bonifácio Mourão, relator da Constituinte Mineira. E eu estou... Nesse momento, deputado Mourão, eu estou relatando aqui que o governo já prevendo que nós teríamos um número, eu diria, razoável de pessoas nessa audiência pública e que iríamos cobrar com veemência tanto a questão do IPSENG como do IPSM. o governo ontem criou deputado Mourão, o governador ontem criou através e agora é bom que está ao vivo, né gente? Ao vivo pela TV Assembleia. O governador através do coronel André Leão, chefe de Estado-Maior da PM, criou dezenas de grupos de WhatsApp para atacar com textos, imagens, vídeos, montagens de texto, fotos e vídeo para atacar a minha honra, a minha imagem. E o mais engraçado é que eles não despistam mais. Como eles sabem que eu sou o deputado, viu Freitas? Que é o ferrinho de dentista deles, que é o deputado que está todo... E o deputado professor Mourão é testemunha do aviso que eu vou deixar aqui para o coronel André Leão, para o major Lázaro, que é a pessoa que elabora os textos, para o cabo Samuel França, que chama o coronel André Leão de papito, que é o cabo operador das mídias sociais e que estão fazendo esses ataques à minha pessoa. Queria deixar um recado o seguinte, ano que vem, quando nós varremos essa quadrilha do PT que está no governo, esse deputado, esse deputado, e aqui eu quero contar com testemunho, testemunho, que eu já disse para o deputado João Leite, eu estarei colhendo assinaturas para instalar uma CPI para investigar o uso das polícias civil e militar, civil e militar, e a estrutura de inteligência para atacar os adversários políticos e sindicatos e associações. Está aqui à minha esquerda o sargento Alexandre, está submetido a um IPM e agora abriram um PAD onde eu quatro IPMs e também um PAD. E a tristeza, gente, esse moço esteve aqui quando veio fazer críticas ao governo do PT e disse textualmente eu votei no Pimentel, eu pedi o voto para o Pimentel e agora quatro IPMs mais um PAD. Abriram IPM contra o tenente Coronel Mendonça por ter participado conosco em reunião. Estão abrindo enquestras policiais para vários e vários companheiros que já foram para a reserva. Está aqui o sargento Freitas, está lá o outro companheiro no fundo, há mais outro ali. Então são vários companheiros que estão respondendo. Então eu quero deixar um recado que talvez aqui na comissão ele se sinta à vontade para não vir. O Coronel Vinícius Rodrigues mandou aqui um ofício dizendo que está doente e não pode comparecer à audiência pública. Doente Coronel Vinícius Rodrigues estão os policiais e bombeiros militares e familiares e pensionistas. Esses estão doentes porque não tem médico, porque não tem hospital, porque não tem clínica, porque não tem laboratório que cortaram os convênios porque o governador não repassa o recurso para o Instituto de Previdência. Então para os nossos colegas argentinos aqui entender o que está acontecendo. O governador está retendo os recursos da Previdência dos servidores, servidores públicos, civis e militares, retendo criminosamente os recursos. e aí os Institutos de Previdência não conseguem honrar os compromissos com os hospitais, clínicas, laboratórios, médicos, dentistas e os estão sendo cortados. Então, eu quero aqui deixar de público, professor Mourão, que no primeiro dia, primeiro de fevereiro de 2019, se o nosso grande arquiteto do universo assim o permitir, nós estaremos aqui colhendo as assinaturas para uma comissão parlamentar de inquérito. Porque mesmo que o coronel esteja na reserva, vai comparecer, nem que seja escoltado sob vara, que é uma convocação de forma coercitiva. Então vai comparecer. E lá nós vamos quebrar, Zé Maria, parece que estou esquecendo que uma CPI é muito mais simples, muito mais rápida, em frações de segundos com a leitura de um requerimento, nós vamos quebrar o sigilo bancário, telefônico, fiscal, para apurar o uso das duas polícias. Não é ruim a sua, não. Que a polícia civil está sendo usada. Está sendo usada para atacar adversário político. O próprio deputado João Leite está sofrendo ataques. Invadir a casa da tia dele com mais de 80 anos. Um tal de Rodrigo Bossi, que foi promovido a delegado-geral de polícia para os malfeitos do governo do PT. Então, a polícia civil também está sofrendo com essas interferências. E aqui, eu queria fazer aqui um breve histórico para vocês entenderem de quando nós começamos essas cobranças em relação ao IPSN. no dia 4 de outubro, o coronel Vinícius, o coronel Cassavari, o coronel Cassavari, publicou uma nota no site do IPSM dizendo que vários convênios estavam sendo cortados porque o governo não passava os recursos. Quando eu vejo aquela nota, nota oficial do IPSM, lá em 4 de outubro de 2017, nós fizemos um requerimento e aprovamos a primeira audiência pública. A audiência pública foi realizada, Bonifácio Morão, no dia 20 do 11. Lá nós aprovamos três requerimentos e as cópias dos requerimentos estão aqui. Qualquer um dos senhores que quiserem cópia dos requerimentos estão à disposição. O primeiro requerimento, pedir de providência para que seja a reunião realizada, aliás, o requerimento aprovado dia 28 do 11. Pedir de providência para que sejam adotadas medidas efetivas encaminhadas ao comandante-geral da Polícia Militar. Ao atual comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Herbert Figueroa. que sejam adotadas medidas efetivas para o cumprimento das obrigações patronais atinentes às contribuições previdenciárias e à assistência aos segurados da Polícia Militar e Bombeiro Militar, pensionistas e dependentes no âmbito do IPSM. Requer ainda que sejam encaminhadas ao referido órgão as notas taquigráficas daquela audiência pública. Comandante-geral da PM, dia 28 do 11, 2017. No mesmo modelo, com o mesmo teor, foi encaminhada ao coronel comandante-geral do Corpo de Bombeiro, também o mesmo pedido. E encaminhada ao diretor-geral do IPSM, também pedindo. E por que essas três autoridades inicialmente? Comandante-geral do Bombeiro, porque as obrigações contadas no contra-cheque dos bombeiros, tanto do Bombeiro Militar e a patronal, ele é o comandante da instituição. do comandante da PM, por dois motivos. Além desse motivo, ele é o presidente do Conselho de Administração do IPSM. E também mandamos para o diretor-geral do IPSM, deputado Mourão, 28 do 11, 2017. Até hoje, eles não responderam, Zé Maria. Tenente Macedo, até hoje, não responderam. E sabe por que não responderam? É só olhar para essas duas faixas, que são de minha autoria, essas duas faixas aqui, que é lá direito ou não? Comandante-geral do Corro de Bombeiro, omisse e conivente com os desvios criminosos do IPSM. Do lado de cá, comandante-geral da PM, omisse e conivente com os desvios criminosos. Deputado, por que o senhor fala que o desvio é criminoso? É para o senhor ficar dando ênfase, porque é o governo do PT e Minas Gerais? Não. Qualquer um dos senhores que abrirem aí agora no Google e digitar artigo 315 do Código Penal, vocês vão entender o que eu estou falando. Porque eu já fiz uma CPI no passado. E eu sei o tipo penal. Dar a destinação às verbas públicas, aquelas que não estão previstas em lei. Ou seja, o governador tem dever de repassar a contribuição patronal e a do segurado. Ele não passa. Vai para o Caixa Único. E lá ele torra o dinheiro. Inclusive o dinheiro que é descontado do contra-cheque dos senhores e das senhoras. E isso, gente, eu abri a minha fala falando do IPSM, mas é de igual tamanho. O IPSENG não muda. O desespero também dos servidores civis, e aqui os policiais civis estão aqui também, e os demais sindicatos, daqui a pouco nós vamos ouvir a presidente, está da mesma forma. Cortando o convênio em todo o Estado e nas gerais. tanto do IPSM como do IPSM. E aí nós vivemos um clima de absolutamente terror, Sargento Ferreira. Terror. Por que terror? Porque psicologicamente, olha, corta o convênio da saúde. Você não tem hospital, não tem clínico. O salário parcelado há quase três anos. quatro anos sem a reposição da perda inflacionária. E aí, no momento que o servidor fala assim, não, agora eu vou lá no banco, pedir o empréstimo consignado para botar minhas contas em dias até que o pagamento saia. O governo foi lá, não pagou os bancos, os bancos mandou o nome do servidor para o SPC Serasa, não é, Josias? E aí, os bancos cortaram o empréstimo consignado. Para onde o servidor vai correr? Salário atrasado, defasado, sem poder pegar empréstimo e com a saúde completamente debilitada. Esse governo, gente, eu não sabia, eu sabia que ia ser ruim. Eu tinha certeza que ia ser ruim. Só que eu não imaginava que ia ser desta forma. Eu não imaginava que ia ser tão ruim do jeito que ele é. Não tem uma área do serviço público que está funcionando bem. Ah, deputado, mas a área tal, não tem uma área. Não é só a segurança, não. Não é só a previdência, não. A única área que funciona bem nesse governo, sabe qual que é, gente? Só tem uma, professor Morão. Da publicidade e propaganda. Em Minas, é trabalho, equilíbrio, diálogo, diálogo, dois secretários convocados, convocados, não vieram naquela outra. Foram convidados, não vieram. Convocamos, não vieram. E o diretor-geral do IPSM, participante de solenidade dentro da Polícia Militar para todo o lado. Na hora que convoca ele para vir aqui, deu dor de barriga. Deu dor de barriga, deu caganeira nele. Gente, onde está a hombridade desses coronéis? Onde estão a hombridade? Será que, Eduardo, será que eles não sabem que amanhã eles vão passar para a reserva? Só que eles vão, eles querem destruir o Instituto para depois passar para a reserva. E aí fala assim, agora quem está lá que se lasque. Quem ficar lá que se lasque, se vira para lá. Então a impressão que nos causa é essa. Eu estou aqui com diversos cortes, notícias de falta de atendimento e pagamento de credenciado e PSM. Juiz de Fora, Montes Claros, Belo Horizonte, Contagem, Pós de Caldas, Sete Lagoas, Juiz de Fora, Pitangui, Santa Rita, Sapucaí, Uberlândia, Belo Horizonte, Montes Claros, Montes Claros, Barbacena, Teóflotone. E aqui, gente, segue uma lista que eu não vou fazer a leitura, inclusive dos e-mails que estamos recebendo, dos documentos que estão mandando, e o comandante-geral da Polícia Militar, Tenente Macedo, não dá uma palavra. O chefe da Polícia Civil não dá uma palavra. Você não vê eles publicarem uma linha para falar sobre o Instituto de Previdência. Absolutamente calados. Onde estão esses povos? O que o comandante-geral da PM está fazendo aqui sentado na cadeira de comandante-geral? Atacando os adversários? Olha, isso aí poderia deixar aqui para os deputados do PT fazer o contraponto? A que ponto nós chegamos, Morão? Não é deputado que está aqui rebatendo a gente, não. É o comando da polícia que se sentiu no direito de fazer contraponto como se fossem deputados. A que ponto nós chegamos em Minas Gerais? Eu quero encerrar as minhas considerações e passar a palavra aqui ao Luz, deputado Bonifácio Mourão e dizer, professor Mourão, o Estado está descendo a ladeira morra abaixo. Eu tenho certeza, Tenente Campos, que lá em Lafayette, Barbacena, nós recebemos aqui a notícia. Lafayette não é diferente. Não é diferente. Lá em Manuaçu não é diferente, Ferreira. E eu tenho certeza, porque Belo Horizonte está sendo atingido, quando Belo Horizonte já é atingido, o restante do Estado todinho está sofrendo. Tem lugar, gente, que nós estamos com esposas no oitavo, nono mês de gravidez, que não está conseguindo marcar um lugar para poder ter um atendimento digno, respeitoso. Mas pergunta para todos que estão aqui, no contra-cheque desconto a todo mês? Todo mês. De soldado a coronel, de investigador, delegado de área de polícia, de agente penitenciária, de professor, de enfermeiro, de médico, de todas as áreas. Todo mês é descontado. É uma lástima, professor Morão. Passo a palavra à Vossa Excelência e encerro as minhas considerações iniciais e fico grato com a presença de Vossa Excelência aqui. Vossa Excelência que é um deputado majoritário em Governador Valadares, uma cidade polo do nosso leste e daquela região do Vale do Rio Doce. Um deputado experiente, foi deputado da Constituinte Mineira, relator da Constituinte Mineira e eu tenho certeza que o senhor nunca viu o Estado de Minas Gerais passar por uma situação como essa. Senhor presidente, deputado Sargento Rodrigues, pessoal, convidados que acompanham a mesa e que nós não tivemos a oportunidade de cumprimentar pessoalmente, queremos cumprimentar nessa oportunidade todos aqueles que nos dão prazer das suas presenças, a comitiva argentina que nos visita aqui nos dá também uma honra muito grande em recebê-los. Aliás, eu estava falando da tribuna lá no plenário quando eu vi a faixa dos senhores e pode ficar à vontade. Infelizmente, neste governo não é novidade, simplesmente é mais um testemunho do desgoverno, do governo sem rumo que nós estamos vivendo no Estado de Minas Gerais. Eu quero ser breve, quero ser rápido, porque as pessoas convidadas que vieram aqui precisam ter as suas oportunidades e nós vamos ouvi-los participando. Mas eu quero iniciar, deputado Sargento Rodrigues, nosso presidente, lamentando profundamente que a Constituição do Estado de Minas Gerais esteja sendo desrespeitada pelo governo atual, mais uma vez, e pelos órgãos de segurança pública convocados para estar aqui e não convocados. A palavra convocados significa determinar a presença de cada um nos termos da Lei Máxima de Minas Gerais e da Constituição Mineira. Então, não estão cumprindo. Segundo mostrou o Sargento Rodrigues, um deles aí veio com o atestado médico. Então, é preciso ver realmente a verdade onde está e a vontade ou não de confrontar aqui com as senhoras e os senhores perante face a face e a realidade que nós estamos vivendo. Confrontar, encarar cada um, dar a explicação convincente, naturalmente, eles devem ter a explicação a mais convincente possível para o que nós estamos vivendo em Minas Gerais. A mais convincente, entre aspas, naturalmente, que eu estou falando. Mas nós estamos, conforme acentuou bem o deputado Sargento Rodrigues, vivendo um governo numa situação tremendamente lamentável. Eu vou aguardar um pouco a leitura aqui da faixa, deputado Sargento Rodrigues, que parece que ela está desviando a atenção de todos. Então nós vamos concentrar em uma coisa ou outra. Eu acho que a faixa... Saúde mental, o circo acabou a palhaçada, não é isso? Redução de danos, não está funcionando. Alguém chegou em frente à Câmara ali. Não está funcionando. É o meu amigo, sem querer, entrou na Câmara. Não está funcionando. Pessoas estão morrendo. Quatro meses, não é isso? Quatro meses sem receber. A outra faixa. A outra faixa. Comunidades terapêuticas de Minas Gerais pedem socorro. são quatro meses sem receber do governo Pimentel do PT. Mais uma. Cadê? Cadê o Câmara? A gente dá o vivo aqui. Comunidades terapêuticas, o lugar de vida após as drogas. Precisamos receber, governador. Acorda, governador Fernando Pimentel do PT. Professor Mourão. Muito bem. Tranquilo. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Pode ficar tranquilo. Os senhores não precisam pedir desculpas. Os senhores estão fazendo uma reivindicação mais do que justa. Exatamente. Disse bem o deputado Sargento. Quem tem que pedir desculpas é o governo do Estado de Minas Gerais. E a Assembleia Legislativa é realmente esta casa. Existe para que os senhores mostrem. É o poder de voz do povo do Estado de Minas Gerais. Voz e voto. Nós não temos aqui a caneta na mão para decidir. Se tivesse a situação, talvez não fosse a que estamos vivendo no momento. O que nós temos é o microfone, a tribuna e nós nos utilizamos dela para unir a nossa voz à voz dos senhores nesse protesto de indignação pelo que estamos vivendo no Estado de Minas Gerais. não só na área de segurança pública, mas em outras áreas, nas áreas prioritárias do Estado de Minas Gerais, na área de segurança, na área de saúde e na área de educação, principalmente. Os senhores estão vendo que esse governo, o governo Pimentel, do PT, ganhou o governo na base da promessa e de inúmeros procedimentos irregulares que estão sendo objeto de processos criminais hoje. Ganhou o governo desta forma. Por isso, está conduzindo Minas Gerais ao mais profundo abismo ao qual estamos assistindo. Minas está vivendo uma situação lamentável, semelhante ao Estado do Rio de Janeiro, semelhante ao Estado do Rio Grande do Sul, os três estados em pior estado de situação econômica, financeira do Brasil. Isso é lamentável, porque no governo passado deixou Minas numa situação bem diferente do que nós vivemos atualmente. Deixou Minas num nível bem superior à grande maioria dos estados brasileiros. Mas como nós estamos falando aí, vimos faixas relativas à área da saúde, o deputado Sargento Rodrigues deve ter lembrado aos senhores que só na área da saúde, incluindo saúde de modo geral, só os municípios mineiros. O governo está devendo 3 bilhões 980 milhões de reais. Isto importa em fechamento de inúmeros hospitais, fechamento de leitos, pessoas adoecendo e sem condições de internamento, ficando nas filas, nas macas, esperando a sua vez de entrar numa enfermaria, como acontece, por exemplo, no Hospital Municipal de Governador Valadares, que serve a região e onde hoje, no momento, tem 60 pessoas nas macas esperando uma vaga na enfermaria. A boa parte dessas pessoas morre por falta de atendimento e a culpa maior é, sem dúvida, deste desgoverno que nós estamos vivendo. Porque se ele não repassa o que é da sua obrigação constitucional, prevista a partir do artigo 296 da Constituição Federal, de que a saúde é um direito do cidadão e é um dever do Estado, se ele não cumpre com o seu dever, não só na saúde de modo geral, mas na saúde específica, como é o caso aqui que nós estamos tratando, este governo, com certeza, é o culpado maior pelas vítimas de morte, de acidentes, de doenças graves que nós temos aqui em Minas Gerais. O povo, na sua maioria, nos municípios, cobra, é do vereador, cobra, é do prefeito, não cobra do governador que está trancado aqui em seu palácio, vivendo, conforme tem acentuado o deputado Sargento Rodrigues, que disse que o governo está acertando apenas uma coisa, ele esqueceu da outra coisa pela qual ele bate tanto, mas ele acerta também numa boa cozinha, deputado. Eu esqueci das iguarias, não é isso? O nome dado, né? Exatamente. Camarão, GGG, lagosta, salmão, vinhos argentinos, chilenos, que são servidos aqui, alavantei para o governador. E acerta também no salário dos seus cargos de confiança, o que a gente sabe, porque tem secretários que ganham cerca de 80, 90 mil reais mensais, fora as gratificações. Então, nós estamos aqui para nos solidarizarmos com os senhores, com o nosso colega deputado Sargento Rodrigues, que fala com muita clareza as verdades que precisam ser ditas sobre o governo atual. Felizmente, deputado Sargento Rodrigues, vossa excelência, disse e nós ratificamos. Felizmente, esse governo está no final, está na reta final. Mas é um governador corajoso, que vai ter, que parece que vai ter a coragem de enfrentar de novo as urnas, de enfrentar de novo o povo de Minas Gerais. parece que está esperando que o povo vai reconduzi-lo para mais quatro anos de desastre administrativo completo. Esse governo está esquecido de que nós temos candidatos com perfil bem superior, que nós temos candidatos com dignidade, que nós temos candidatos que já demonstraram a sua competência aqui no governo de Minas Gerais, que nós temos pessoas que podem reerguer a autoestima do povo do Estado de Minas Gerais. Não só dos senhores, mas eu me refiro ao povo de Minas Gerais, que pode trazer uma nova esperança para Minas Gerais. Nós temos aqui em Minas, graças a Deus, pessoas competentes, dignas, inteligentes, que não estão prometendo nenhuma mágica. Os nossos candidatos sabem perfeitamente que vão encontrar um Estado no fundo do poço, numa situação pior não pode existir. Não é hora de fazer promessas mirabolantes para o povo de Minas Gerais. É hora, sim, de prometer sacrifício, suor, sem dúvida, mas é hora de ter uma esperança maior de, conforme acentuou bem o nosso presidente, deputado Sargento Rodrigues, nós levarmos ao governo de Minas Gerais pessoas mais dignas para que, após um período determinado de recuperação do Estado, tenhamos Minas no lugar do qual nunca deveria ter saído, entre os primeiros Estados da Federação, em termos do desenvolvimento e de qualidade de vida. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Obrigado, professor Morão. Engraçado que eu estava aqui olhando aqui para os nossos companheiros, muitos companheiros que vieram, inclusive, de longe, vieram do interior do Estado, Barbacena, Lafayette, Sete Lagoas, tem uma... De onde? Não, mas longe não, a Venda Nova é ali. Daqui a pouco, daqui a pouco o senhor vai falar. O diretor-geral do IPSM não veio convocá-lo. O deputado João Leite pediu para justificar, porque ele está na outra comissão, na Comissão das Ferrovias, ele é presidente, comissão especial. Mas eu queria apenas dizer o seguinte, o comando tem utilizado uma tática de perseguir, de retaliar, de transferir o tempo todo. Eu só vou fazer um pedido, mesmo sabendo que o colega está aqui, e se tiver, se tiver alguém aqui do Serviço de Inteligência, já que secretários não vieram, já que o comando não vem, mas tem utilizado a estrutura de inteligência, a diretoria de inteligência, para atacar os adversários políticos, se tiver, eu vou pedir ao companheiro que levante de fininho e saia a francesa. Tá bom? Vou pedir, finge que vai ali tomar um café, finge que vai ali tomar uma água, ou no banheiro, para depois não ser aqui identificado publicamente por mim. Porque se, eu estou pedindo aqui alguns assessores que são policiais, são da área, para que faça uma varredura. porque nós não estamos mais suportando esse tipo de atrevimento. Isso aqui é um poder. Se o comando não tem coragem de assumir os seus erros, se o comando não tem coragem de dizer, de fazer no mínimo uma meia-culpa, se não tem coragem de vir aqui na comissão, então não vem mandar a ponca aqui não. Que não precisa não, porque o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando da tribuna e transmissão ao vivo. então é só gravar lá. Só botar para gravar a TV Sem Black que está resolvido. Porque essa história de mandar a gente de inteligência para fotografar, para filmar nossos companheiros que venham aqui exercer cidadania, que é direito, que tem liberdade de expressão, de opinião, como presidente dessa comissão, eu não aceito. Então já dou o Teixeira esse recado que se tiver fala, eu vou ali tomar um café e Rodrigo Scaldas. Tá bom? Vou passar a palavra nos deputados federal, Sr. Tenente Gonzaga. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Quero mais uma vez agradecer ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, pelo empenho, pelo cuidado com todos nós, por mais essa audiência. Cumprimentar todos os presentes aqui, policiais militares, policiais civis, nossos convidados da Argentina, servidores do IPSEG, da Sistema Prisional, Sistema de Saúde, todos que estão aqui presentes. Me permitam um cumprimento especial ao Ferreira, que eu estou indo para amanhã o sul agora à noite, senão amanhã ele nem me recebe lá. Então, Ferreira, seja bem-vindo. Vamos encontrar lá amanhã, se Deus quiser, amanhã cedo. Cumprimentar os demais integrantes da mesa, deputado Mourão, os demais integrantes das entidades de classe aqui presentes. Primeiro, quero... Só um minutinho, vamos lá. Registrar a presença aqui do senhor Enéas José dos Reis, vereador de Coronel Fabriciano, da entidade da presença. Muito obrigado pela presença. Primeiro, nós queremos registrar a nossa decepção com a ausência dos convocados. era fundamental a presença aqui dos dois secretários e do diretor do IPSM, porque isso aqui não é mais um ato público. Nós estamos fazendo uma ação constitucionalmente prevista na nossa Constituição, no regimento da Assembleia, num poder do Estado onde os secretários são obrigados a prestar conta. então isso aqui não é recreio, isso aqui não é jogo do Brasil que vai quem quer. Eles foram convocados e têm a obrigação de vir e teriam que ter o respeito e a responsabilidade com os servidores públicos, com os militares que estão nessa situação por conta do Estado e de mais ninguém, por conta deles, governadores. portanto, os servidores de serviço, falei, todos os servidores militares. Então, isso aqui não é um convite para ver o jogo do Brasil. Isso aqui é uma convocação, eles devem obrigação de vir aqui e prestar conta. Então, nós não podemos tratar isso como uma mera relação política. A Assembleia tem o dever de fiscalizar, tem a obrigação e tem o poder de convocar. Portanto, eu tenho certeza que o Rodrigues, o deputado Sra. Rodrigues, não vai desistir da convocação e vai insistir porque, do ponto de vista regimental, a gente que está acompanhando aqui a Assembleia há vários anos, eles têm direito a uma, arrumam uma desculpa na segunda, mas não é a de eterna. Uma hora terão que vir e nós esperamos, Rodrigues, que de fato marque outra audiência para que nós possamos, porque a intenção nossa não é só discutir a realidade, nós queremos discutir a solução, nós queremos que ela apresente solução. Então, audiência pública, ato público, nós fazemos na rua, o protesto, nós fazemos na rua, aqui nós estamos buscando solução. Então, a ausência dos secretários aqui demonstra cabalmente o desprezo para com o conjunto dos servidores, para o conjunto dos policiais, bombeiros e militares, representa a irresponsabilidade do governo para conosco, para com essa dívida monstruosa que o Estado tem, porque nós estamos aqui falando de salário, hoje com uma agenda, com um objeto específico que é a dívida do IPSM, mas junto com ela está a dívida do IPSENG, está a dívida do SUS, porque nós estamos, todos nós, vivenciando, aqui tem muitos colegas do interior, e nós também, com todas as informações que recebemos, e ontem eu estava lá em Janaúba, onde eles estão com dificuldade, inclusive de ir para o SUS, porque o SUS também está sem receber do Estado. Então, na verdade, nós estamos à beira, eu tenho dito isso, todos sabem, todos nós falamos, estamos à beira de uma calamidade no sistema de saúde, na beira de uma ruptura por conta da falta de pagamento em todo o setor, porque se for só do IPSM, sem dar para assinar, está bom, você tem a rede SUS, mas a rede SUS também está se inviabilizando. Nós estamos, todos nós temos informações, todos os senhores e senhoras têm informações de como está a realidade do SUS. Só que essa realidade, ela, nós sequer respondemos por ela, do ponto de vista de classe. Nós respondemos diante dos nossos, dos integrantes das nossas instituições a qual pertencemos. E, realmente, essa retenção dos recursos do IPSM, que com os dados apresentados pelo próprio IPSM em fevereiro, já se falava em 2 bilhões e 900 milhões, com mais de cinco meses de atraso na rede conveniada, está agora, e principalmente no interior, nós todos temos clareza disso, Belo Horizonte tem rede que suporta por um tempo maior sem receber, suporta por um tempo maior a rede de prensa, temos o hospital militar, temos o centro de ontologia, temos os NAIS, que, ainda aqui, precariamente, devido à demanda, mas ainda temos um pronto-socorro, mas o interior não tem, e se, e nós não temos que cobrar dos donos dos hospitais, das clínicas, que eles nos atendem sem receber, não dá para dar carterada, não existe isso da carterada, portanto, nós temos que insistir, e eu tenho certeza que a comissão vai fazer, que o deputado aponta o caminho que nós, também nós temos disposição para poder dialogar, agora não tem diálogo unilateral, se ninguém vem aqui para a mesa, não há o que se falar em diálogo, eles estão impedindo o diálogo. Então, Rodrigues, eu tenho convicção, tenho certeza que Vossa Excelência vai convocá-los. E acho que o diagnóstico está colocado para todos nós, a situação é realmente sustentável, e é de irresponsabilidade, eu acho que todos nós, de alguma forma, lá em 2015, poderíamos ter dúvidas com relação à situação do Estado, se é culpa de quem. Quatro anos depois, a culpa é do governo que está aí. Quatro anos depois, qualquer tentativa de transferir responsabilidade é uma declaração de incompetência, uma testada de incompetência. Nós sabemos que o Estado por si só não emite moeda, não faz dinheiro, mas a gestão do Estado é essa. Se não tem aqui, tem que buscar em algum lugar. e politicamente foi incapaz de fazer. Se administrativamente não tinha jeito, politicamente foi incapaz de fazer. Portanto, é um governo que se acaba e acaba conosco, acaba com a nossa dignidade, acaba com a nossa esperança daquilo que nós conquistamos, e eu não canso de falar, e eu acho que nós não podemos cansar de falar, conseguimos com sangue. E o mês de junho para nós é muito significativo. É mês de comemoração da PM, dia 2 de julho, dia do bombeiro, mas é o dia de lembrar das nossas ações 13, 24, 26, que o Valério foi declarado morto, dia 27, que foi ontem que nós o sepultamos. Então, é um mês que para nós é muito significativo para a nossa luta. Portanto, nós não podemos perder nem a nossa coragem de lutar, nem a nossa vontade, a nossa disposição para correr risco. nós já corremos muito, temos disposição, precisamos de manter. O que vamos fazer amanhã, vamos decidir, vai parar a polícia, depende da decisão colegiada, depende de cada um tomar sua decisão, os servidores civis podem marcar uma assembleia, entrar no estado de greve, declarar, comunicar, declarar a greve e esperar a adesão. Se tiver, vai para frente, se não tiver, recua. Não é isso? Nós não temos opção, ou paramos, mas vai chegar a hora, vai chegar a hora que a polícia vai parar de novo. E nós que temos essa militância nas entidades de classe, para mim é muito claro, nenhuma convocação nossa gerou paralisação da polícia, nenhuma. O que paralisou a polícia por duas vezes foi dois governadores. Um foi Eduardo Zeredo e o outro foi o próprio Aécio. Porque apostou, apostou na nossa covardia. E nós não somos mais covardes, não. Aliás, nunca fomos. Mas tínhamos uma relação de subordinação política ao governo que nós, graças a Deus, descobrimos que não temos essa subordinação política ao governo. E dois governadores então pararam a polícia. E para mim, não está longe de haver uma reação espontânea em cadeia. E mais uma vez, colocarmos vidas em risco, profissionais em risco, em busca da dignidade. Mas se tiver que fazer, nós vamos fazer. não é eu que vou fazer, não. Eu tenho clareza da disposição dos nossos policiais militares, dos nossos bombeiros militares. Eu tenho clareza da disposição dos colegas da reserva, da nossa digna reserva altiva, do nosso batalhão da reserva, da disposição para que nós possamos fazer sustentar esse movimento e apoiar o pessoal da ativa e o pessoal da ativa da vida para esse movimento também. Mas eu queria, Rodrigues, muito rapidamente, porque circula de tudo na rede social e eu acho que uma das covardia que nós não podemos ter é de no mínimo ser testemunho do processo um do outro. E circulou na rede ontem responsabilizando o Rodrigues por fatos, históricos que aconteceram aqui há vários anos. E eu que frequento aqui, milito, que o João Leite não está na mesa, senão seria meu testemunho. Primeira vez que eu vim aqui reivindicar um direito à época na Comissão de Direitos Humanos o presidente era o João Leite, era reivindicar carteira de polícia para soldado, o direito de aposentadoria no bom comportamento, porque naquela época quem aposentava no mau comportamento morria no bom comportamento. Então eu lembro que a primeira reivindicação que eu vim fazer aqui foi essa. E o João Leite é testemunho. E nós tivemos nos últimos anos, nos últimos 20 anos, na sequência, algumas decisões aqui nessa casa quando o Rodrigues já exercia o mandato e ontem circulou mais uma vez irresponsavelmente o vídeo atribuindo ao Rodrigues alguns fatos, algumas decisões políticas de Estado aqui nessa casa. E eu vou voltar lá em 2000, 2001, quando um projeto do deputado Sargento Rodrigues, que depois somou-se a um projeto do presidente Itamar Franco, governador Itamar Franco, para que se cumprisse a Constituição de Minas, de pagar 100% para os pensionistas. O Estado não cumpria a Constituição. Em 2003, na reforma administrativa, foi retirado esse direito à integralidade da Constituição. Ficou só suportado na lei do Sargento Rodrigues. Mas eu acompanhei a votação da reforma administrativa e sei o postulamento do Rodrigues que votou contra. então não cabe responsabilizar o Rodrigues individualmente por essa ação, pelo contrário, resistiu aqui enquanto foi capaz. Depois, nós tivemos já lá na frente, em 2011, o projeto da Polícia Emeritória. De novo, quem bancou o debate aqui nessa casa foi o Rodrigues na Comissão de Administração Pública, e eu lembro bem, Rodrigues, requerimento seu e do Rogério Corrêa. E nós viemos aqui fazer o enfrentamento contra a lei de Polícia Emeritória. E eu lembro que foi um dos discursos mais duros que o Rodrigues fez naquele período contra o Coronel Santana. Então não é justo que se atribua ele, eu sou testemunho dessa luta, o Zé Maria está aqui, testemunho da atuação intransigente contra essa lei. Da mesma forma, foi na lei completar 125, que, de novo, e é fato, o governo retirou um quinto da contribuição patronal dos cofres do IPSN. De novo, estava o Rodrigues fazendo a defesa, nós fizemos audiência pública aqui, nós fizemos o embate, perdemos, perdemos, mas não foi com a conivência do Rodrigues, não foi com o voto do Rodrigues. E, mais uma vez, e aí eu faço até a correção, porque na lei da Polícia Emeritória era o Coronel Renato, que era o Comandante-Geral. Na 125, era o Coronel Santana, e eu sou testemunho do posicionamento, do discurso, inclusive, contra o Coronel Santana, porque, de fato, nós só soubemos, tomamos conhecimento da proposta quando o projeto estava aqui na Assembleia, negociado para ser passando. Então, Rodrigues, eu preciso de cumprir esse dever de justiça para com você, está certo? De fazer a sua defesa aqui, porque a gente que acompanhou e todos nós que acompanhamos, nós podemos discordar de posicionamento, nós podemos discordar de avaliações, de juiz de valores, mas dos fatos nós não podemos fugir. E aqui fica o meu testemunho e o meu repúdio a esse tipo de manifestação irresponsável, que potencializa a intriga, que tenta implantar e impor uma divisão, mas que a nossa classe tem maturidade, tem responsabilidade e não vai ceder esse tipo de pressão a esse tipo de irresponsabilidade para desmerecer ou para inventar coisas sobre quem quer que seja. É obrigação de cada um de nós fazer a defesa e eu faço aqui essa defesa com muita convicção. Muito obrigado a todos. Agradecemos, Jair Luz, deputado, subtenente Gonzaga, deputado federal. Agradeço pelas palavras, mas apenas faço apenas uma pequena consideração. Se acham que vão conseguir desestimular aqueles que me acompanham, aqueles que acreditam no meu trabalho, na minha seriedade, eu acho que mais uma vez o tiro saiu pela culatra, porque nós produzimos um áudio ontem, mandamos para os grupos e, na verdade, o que eles estavam tentando era desestimular essa audiência. Vamos bater no presidente da comissão, no autor do requerimento, vamos bater no ferrinho do dentista, vamos tentar desqualificá-lo, desmoralizá-lo, para ver se a audiência chega lá e não dê meia dúzia de gato pingado, mas quebraram a cara. O auditório está lotado aqui, tem várias lideranças que eu não consigo citar, nominar aqui todos, eu queria apenas fazer um registro especial da nossa querida pensionista, que aqui está, a Maria da Penha, mais uma vez, ali conosco, à esquerda, é pensionista, pensionista com o nome desse, não tem jeito de nos citar, né, gente? Pensionista com o nome de Maria da Penha, então, temos que sempre lembrar da Maria da Penha aqui. E os ataques, Gonzaga, eu já posso ir alertando tanto o Bonifácio Morão, o nosso pré-candidato ao governo, eles vão aumentar, eles vão aumentar, isso o PT sabe fazer bem demais, viu, gente? O PT sabe fazer isso como ninguém, como ninguém, ardilosamente atacar os seus adversários políticos, ardilosamente, né? E com a máquina na mão. A diferença é que entre eu e o governo, o governador, eu tenho história limpa e honrada e um currículo, uma ficha de trabalho, são 51 leis aprovadas ao longo desses anos. Não teve uma conquista, viu, Zé Maria? Bom que deixe claro aqui. Teve nenhuma conquista para a área de segurança pública de 99 até o presente momento que eu não tenha sido autor da lei, relator ou negociador. Nenhuma. Todas passaram por mim aqui na Assembleia. E aí fica difícil de tentar fazer um ataque covarde desse, né? Mas eles continuam atacando. Vai piorar. Até a dada eleição, até 7 de outubro, nós vamos viver sob o fogo cruzado. E é bom que os senhores e as senhoras passem a antenar sobre isso. Eles vão aumentar o número de ataques. Vou passar a palavra aqui. Quero registrar e agradecer da minha presença do nosso iluso vereador de Coronel Fabriciano, Sargento Franciscini. Muito obrigado pela presença, viu? Por gentileza, Franciscini. Tem um assento aqui à frente? Tem um assento aqui? Nós tínhamos aqui o... Já fica do lado aqui do Capo Ferreira, o nosso vereador aqui, ó. E vice-presidente do Capo Soldado. Vereador lá de Manhoaçu, viu? Seu colega vereador também. Muito obrigado pela presença. E daqui a pouco também vamos oportunizar aí uma fala para a vossa senhoria. Vamos passar a palavra aqui à senhora, né? Até porque é a única representante sindical que está contando na mesa que é uma da preferência para ela, né, gente? Respeitando aqui a senhora Maria Abadia de Souza, que é presidenta do Sindicato dos Servidores do Ipseng. Lá deve estar uma maravilha também o Ipseng, né? A senhora tem a palavra e eu estou regulando o tempo aqui, máximo de 10 minutos. Por gentileza. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa aqui na pessoa do Sargento Rodrigues. Sargento Rodrigues já disse tudo aqui, né? O Ipseng está na mesma situação. Eu acho que talvez até pior ainda do que o IPSM. Porque no Ipseng também a contribuição é descontada dos trabalhadores, mas não é repassada para o Ipseng. Então, nós estamos enfrentando também essa questão de prestadores de serviços que não estão atendendo mais, hospitais pelo interior, a fora, aqui na capital, que atendiam servidor, que atendiam aos beneficiários do Ipseng não estão sendo atendidos. Então, assim, está um caos total o Ipseng. Nós temos um hospital aqui na capital que, para vocês terem uma ideia, tem uma capacidade de 540 leitos. Ele está funcionando com em torno de 300 leitos. Temos uma ala inteira fechada por falta de investimento, por falta de terminar a obra, por falta de servidores. Então, há muito tempo não tem concurso público no Ipseng. que nós ainda passamos por um outro problema na nossa rede própria, porque não tem servidores. O número está muito reduzido. Para vocês terem uma ideia, nós éramos 6 mil servidores, hoje somos 2.500. Isso incluindo médico, dentista, todos os profissionais da saúde. Então, a situação é muito caótica também no Ipseng. E, em 2015, nós batalhamos muito aqui, inclusive, com o apoio, com a participação de vários colegas, inclusive vários sindicalistas que estão presentes aqui, que também estão nessa luta pela melhoria do Ipseng. E foi realizado aqui um fórum técnico, onde foi discutido que várias, de todas as categorias, participaram desse fórum técnico e apresentaram propostas para a melhoria do Ipseng. e acabou que não deu em nada. Acho que jogaram no lixo todo esse trabalho que foi feito. Todos os representantes, polícia civil, todos que estão aqui presentes, vários colegas presentes, educação, todos os trabalhadores participaram desse fórum. E não foi levado adiante, o governo não aceitou isso. O governo, antes, quando candidato, ele assumiu um compromisso com o sindicato de melhorias no Ipseng, de investimento no Ipseng. Isso não aconteceu. O que nós estamos vendo é o Ipseng, cada dia mais, diminuindo o seu atendimento. Então, a situação no Ipseng é péssima. Infelizmente, não está sendo pago, os prestadores, estão deixando de prestar serviço. Estamos presenciando também vários prestadores de serviços e fornecedores que estão até quebrando, abrindo falência porque não fornecem para o Ipseng. Mas esse não é o problema maior. O problema é que está começando a faltar medicamento, insumos. Na semana passada mesmo, estivemos em uma reunião lá, estive lá no hospital e verifiquei de perto que está faltando muita coisa. Por quê? Os prestadores, os fornecedores de medicamento não estão entregando. Por quê? Se o Ipseng não paga, como eles vão entregar? Não entrega. Então, se não, não vou entregar, não vou. Faz a licitação, eles falam, não vou entregar porque não vou receber. E os atrasos lá também, o pessoal está colocando que quatro meses, tem prestadores lá que são seis, sete, oito meses sem receber. Então, esse atraso, nesse repasse, atrapalha muito a questão do funcionamento do Ipseng. E o que precisa do Ipseng? Precisa de devolver, esse governo precisa de devolver autonomia administrativa e financeira para o Ipseng, porque tiraram essa autonomia do Ipseng. Então, estamos também no caixa único, mas agora nem é caixa único, agora nós estamos lá, na fazenda, porque quem manda no Estado é a fazenda. O secretário da fazenda é que escolhe quem ele vai pagar. o Ipseng compra o medicamento, faz a licitação e manda para a fazenda pagar. Chega lá o secretário e fala, não, isso aqui eu não vou pagar, não. Ele paga quem ele quer. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Ele paga quem ele quer pagar. Então, quem manda no Estado, quem governa o Estado é o secretário da fazenda, porque ele é que decide quem paga, quem vai receber, quem não vai receber. E outra coisa, além disso, falar, não tem dinheiro. O Ipseng nós pagamos a contribuição, que é descontada, e pagamos coparticipação também. Então, são duas contribuições. E cadê esse dinheiro? E essa coparticipação era para investir no Ipseng. Não está sendo investido. Nós estamos vendo, cada dia diminuindo ainda mais a questão do atendimento. Numa situação dessa, aí o governo vai e cria mais não sei quantos cargos de recrutamento amplo para colocar pessoas de fora lá que vão fazer o quê? Estão fazendo o quê? Gente que a gente nem nunca viu lá dentro. Pessoas que a gente nem nunca viu fazendo o quê lá? Então, assim, não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para pagar o servidor, nós estamos recebendo parcelado, não sei, parcelamento do parcelamento. E como que se cria mais cargos de recrutamento amplo numa situação dessa? Precisamos de medicamentos e insumos para atendimento? E não tem. E como é que tem mais cargos? Não dá para entender a forma como está sendo administrado o IPSENG. Então, eu acho que a questão de a forma como ele está sendo, como está sendo administrado, o financeiro, e todas essas questões, é que está levando o IPSENG a essa situação. Porque como como que as pessoas vão entender isso? Se eu estou pagando, não tenho atendimento. E essa questão, eu citei o hospital do IPSENG, mas essa questão não é só aqui na capital. O interior inteiro está reclamando, o interior inteirinho não tem atendimento também, não está tendo atendimento. Então, cidades grandes que não têm atendimento de urgência, não tem, se a pessoa precisar, tem que ir para o SUS. Nada contra o SUS, mas o SUS não vai dar conta de atender 900 mil beneficiários do IPSENG. Esse é o número de pessoas. Então, o que tinha no IPSENG, nós queríamos que fosse ampliado, melhorado, não. Está sendo reduzido. O que está acontecendo é que eles estão reduzindo o atendimento no IPSENG. Então, a situação não é diferente do IPSM. No IPSM, inclusive, nós temos contato, mantendo contato com os colegas do IPSM, acompanhando, estamos apoiando, temos aqui várias pessoas aqui, companheiros de luta, o próprio Gonzaga mesmo já nos apoiou muito na questão do IPSENG também, nos ajudou também nessa luta de melhoria do IPSENG. Então, nós não podemos aceitar, porque, do jeito que está indo, a gente fica muito preocupado com o que vai acontecer com o IPSENG. Então, precisa da autonomia administrativa e financeira. Devolve, que a gente sabe administrar, porque, se você não tem o dinheiro e o secretário da Fazenda paga quem ele quer a hora que ele quer, como é que vai funcionar, como que um hospital, como que a saúde vai funcionar sem dinheiro, sem medicamentos, sem insumos. Então, as pessoas, os profissionais, não querem atender. A rede própria, não dá para atender todos os servidores. Então, precisa desses prestadores. E os prestadores, o que eles estão fazendo? Estão diminuindo o atendimento, diminuindo, cancelando. Se vocês verificarem o Minas Gerais, todo dia sai um cancelamento de convênio. Todo dia tem uma pessoa descredenciando, por que não recebe? E o sindicato, a gente recebe todas essas demandas, as pessoas falam assim, mas o IPSEG não está pagando. Questionamos o IPSEG, mas por que não está pagando? Ah, mandei para a Fazenda, mas a Fazenda não paga. E os servidores trabalhando com uma sobrecarga muito grande, um número reduzido de servidores. Então, se fosse o caso de abrir mais leito, que é o que precisa, nós não temos servidores para abrir os leitos. Temos outro problema também no IPSEG. Como eles não estão fazendo mais concurso público, não fazem concurso público, aí contratam um outro trabalhador. Então, você tem, dentro de um hospital, num atendimento de urgência, num pronto-socorro, lá no bloco cirúrgico, em vários setores do IPSEG, todos os setores da área médica, no odontológico, pessoas recebendo, um profissional concursado recebendo mil e poucos reais e o outro do lado dele fazendo o mesmo serviço, às vezes nem fazendo o mesmo serviço, recebendo três mil reais. Então, isso não dá para admitir esse tipo de coisa. Como que você coloca dois trabalhadores fazendo o mesmo serviço, um recebendo mil e duzentos, mil e quinhentos reais, o outro recebendo três mil? Então, é uma questão, no IPSEG, precisa de reestruturação, precisa de devolver essa autonomia financeira para o IPSEG, precisa de voltar a funcionar como era antes, que sempre foi um hospital de referência na América Latina. Então, assim como os companheiros do IPSM, nós estamos sofrendo com essa questão do repasse, e não tem jeito. Inclusive, greves, nós fizemos até na hora de fazer greve, nós estamos tendo um cuidado porque não tem salário e não tem atendimento à saúde. O IPSEG fecha, igual fizemos vários, movimentos e fizemos greve, fecha o IPSEG, então, você não tem salário e não tem atendimento à saúde também, e não tem dinheiro para pagar um atendimento particular. A situação do IPSEG é essa. Precisa de devolver essa autonomia, o dinheiro que nós estamos pagando precisa retornar para o IPSEG. Porque essa situação... Eu sou funcionária pública há vários anos, há vários anos no sindicato. Eu nunca ouvi acontecer isso. Nunca ouvi isso acontecer no Estado. Não dá para entender se desconta do seu contra-cheque, desconta a contribuição, desconta a participação e não paga o medicamento. E você não tem atendimento. Então, o nosso pronto-socorro estava lotado. Estivemos lá alguns dias atrás pessoas pelos corredores. Teve um dia que não tinha nem onde colocar paciente. Então, isso é todo dia. Agora, não adianta... Não tem atendimento no interior, as pessoas vêm para Belo Horizonte. Quem consegue vir, vem para Belo Horizonte. Chega aqui também, não tem atendimento. Então, precisa... Viu, Sargento Rodrigues? O IPSEG também precisa de socorro. Precisa retornar. O dinheiro tem que ir para o IPSEG. Tem que voltar para o IPSEG. E tem que estar com o IPSEG o dinheiro para que os prestadores sejam pagos em dia. Para que comprem o medicamento. para que os fornecedores... Você tem quantos anos que a senhora é servidora? Eu já estou com 30 anos. A senhora já tinha visto o IPSEG passar uma situação igual a ela? Não. Nunca. Nunca. Nunca passou por essa situação. A gente não acredita, Sargento Rodrigues. Quando a gente vê, não é possível, mas não é possível passar por uma situação dessa. O governo que é bom demais, não é? Eu acho que a forma que está administrando aí... Eu não estou vendo a administração, não. Por quê? Porque a administração é essa. Porque eu acho o seguinte, desde que ele entrou, ele sabia a situação do Estado, sabia a situação do IPSEG, inclusive. Nós sentamos com o candidato e colocamos para ele toda a situação do IPSEG. Então, quando ele assumiu, ele sabia. E o que precisava fazer? Ele se comprometeu das melhorias. Ele se comprometeu e não fez. Assim como se compromete com questões relativas ao servidor também, que tem um dos piores salários do Estado e não cumpre também com os trabalhadores. Então, os servidores do IPSEG são pessoas que trabalham e muito, e dão sangue para aquela instituição e não são valorizados pelo governo. E essa é a nossa situação. Infelizmente, a situação é essa e nós precisamos, sim, de que volte essa autonomia. Precisa de colocar essas contas em dias. Dinheiro tem, mas a questão é onde está o dinheiro. Quando a gente pede uma prestação de conta, não tem. Cadê a prestação de conta? Para onde foi esse dinheiro? Quando a Assembleia convoca o secretário de Fazenda e de Planejamento, não vem, não é? Exatamente. Porque aqui, uma vez convocado, a gente poderia perguntar ao secretário o que está sendo feito. Qual é a providência? Qual é o tamanho do desvio? O que os senhores estão fazendo para buscar uma solução? É por isso que a gente chama o secretário aqui. E é, obviamente, como é uma audiência pública, na presença de todos. Então, o problema é exatamente esse. A gente pede, não tem essa prestação de conta, você não sabe, você não tem nem noção de quanto que está devendo, porque não tem essa clareza. Precisa de ser pago. Muito obrigado a Maria Abadia de Souza. Passamos a palavra ao cabo Álvaro Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos Soldados, que também disporá de até, no máximo, 10 minutos. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos, companheiros. Bom dia ao pessoal da Argentina. Bom dia ao deputado Sargento Rodrigues, com o cumprimento da mesa. Queria dizer a vocês aqui que nós estamos ouvindo aqui o pessoal aqui, todos têm uma convicção de estar cobrando do governo. Isso é a coisa certa da gente estar fazendo. Mas eu acho um absurdo, vou bater numa tecla aqui que eu ouvi aqui. O comandante do... Presidente, né, do... No Instituto de Previdência do IPSM, ele não está presente. Primeiro, ele deveria estar presente aqui, porque o Instituto de Previdência, ele é de nós cooperado. Nós aqui, que pagamos o Instituto de Previdência, nós deveríamos exigir a presença dele aqui. Quando você está falando aqui que ele foi convocado e ele não compareceu aqui, deputado, eu já vim várias vezes na Assembleia Legislativa e vim vários militares aí de alta patente ser convocados aqui e não comparecer aqui. Abel, prazer deles. Aí, até para a Assembleia Legislativa ela não perder o poder, a Assembleia Legislativa tem que mostrar para nós qual que foi a punição e o ato que esse graduado ele tomou, porque nós íamos aqui em audiência pública. Aí, quando chega aqui, vai ouvir todos nós aqui que representamos a categoria, mas não vai ver aquele que nós temos que cobrar deles. Isso é um absurdo. Nós sabemos muito bem como que esse governo age. eu gostaria de aproveitar até aqui, porque está sendo vinculado pela TV, e mandar um recado para os professores e o pessoal da saúde. Porque esse governo, o que ele gosta de fazer é julgar o servidor público um contra os outros. Ele gosta de ficar julgando os servidores públicos um contra os outros, para ele poder vencer nas eleições, agora ele está querendo. Não é verdade? Nós sabemos aí que vai ter eleições pela frente aí, e eu fiquei muito chateado quando eu vi um companheiro servidor da educação falar em frente ao Colégio Pedro II, aonde que parecia que nós, militares, tínhamos recebido e o pessoal da educação não tinha recebido. E eu não tive direito de resposta, então, vou aproveitar e vou dar a minha resposta aqui. Nós servidores públicos, da segurança pública, nós estamos trabalhando 59 dias para receber nossos salários. nós não estamos com nada normalizado dentro do Estado, porque se estivesse, eu já tinha recebido no quinto dia útil. Então, ele não está pagando. Com relação ao sindicato, conversei com o Zé Maria, Zé Maria, hoje, do Sindipol, ele também já não recebe lá do... eles não estão pagando o Sindipol, e muito também o Centro Social de Cabo Soldado, vou falar por nós aqui, o Centro Social de Cabo Soldado, deixar claro aqui, vou falar por nós, não vou falar por outras associações, que eu não sei como é que está andando, até porque o governo, ele paga aqueles que estão do lado deles e aqueles que têm interesse. Então, vou falar pelo Centro Social de Cabo Soldado. O governo, ele não está passando o dinheiro que o associado está pagando para me manter as casas de apoio e manter o departamento jurídico, ele não está passando esse dinheiro. Dinheiro que não é dele, dinheiro que ele está retendo em caixa lá, e nós estamos ficando aqui, atrasados com os nossos compromissos. Essa situação que está acontecendo no Estado aí, quando ele virou e veio a dizer que a segurança pública, o trabalho da segurança pública, é essencial, primeiro, eu nunca vi tamanha burrice de um governo de falar que a segurança pública é essencial. É essencial, todos nós sabemos, mas a educação é essencial, porque senão eu não seria nem profissional da segurança pública se eu não fosse educado pelos professores. Falar da saúde, que não é essencial, ele colocar uma conotação que a segurança pública é essencial. Ele esquece que quando, para mim, é que todo trabalhador que sai para trabalhar, o sustento de seus familiares são essenciais. Sabe por que é essencial? Nós tivemos exemplo aí dos caminhoneiros, que o pessoal não dava valor para o trabalho deles, talvez achava que não era essencial, eles pararam o Brasil. E se colocar qualquer um, hoje, serviço de limpeza, hoje em Belo Horizonte, se ele parar de recolher, fazer a limpeza nos bairros, nós vamos entrar num caos. Então, o senhor governador, ele tem que entender que quando ele fala, ele usa a comunicação do Estado para estar falando que o serviço da polícia é essencial, que a segurança pública está recebendo em dia, ele está de falácio. Porque o Rodrigues, ele fala aqui, e é uma verdade, que o pessoal do PT gostam de falar muito, vou falar PT porque eu vejo muito isso aí, é eles falarem. Fala tanto uma mentira que ela acaba sendo verdade. Daí a pouco, até a sociedade vai achar que a segurança pública está recebendo em dia. Mas eles não têm conhecimento que a segurança pública, nós estamos, olha, nós não estamos, quando se fala sobre vencimento, que sempre gosta de colocar, eu vejo o pessoal do PT falar que o professor Anastasia, quando valorizou a segurança pública, ela acabou com o restante dos servidores. Isso é mentira, valorização de categoria e soar para todos. Agora, nós estamos trabalhando e nós merecemos, sim, aquilo que nós recebemos. Tranquilamente. E quando a gente vê aí que esse pessoal do governo vem a público querer fazer essa divisão dentro da, não da segurança pública, mas dentro dos servidores, é porque a situação, ela está tão complicada que ela não consegue justificar mais os professores parados. Não é essencial, não? Meus filhos estão parados de estudar, que nem todos os filhos meus estudam no colégio de Tiradentes. Estão parados. Então, não é essencial? Nós estamos vendo aí a saúde, os postos de saúde aí estão parados, paralisados. Agora, quando a gente ouve o pessoal procurar um gestor para ele administrar o Estado de Minas Gerais com competência, com responsabilidade, isso aí, todos nós estamos procurando isso dentro do Estado. Mas nós não estamos vendo, sabe quem? Nós não estamos vendo, assim, aquela luz no fim do túnel. A única luz que hoje está no fim do túnel que nós estamos visualizando, assim, que aparece para nós, é aquele que já foi gestor no Estado e deu valorização profissional para todos nós. E é verdade. Não adianta falar. Quando nós estamos vendo aqui, que fala que a segurança pública, o IPSM nosso, eles estão falidos, aí eles tentam julgar que foi falido no passado. Mentira. Eu acho, Rodrigues, que deveria de estar presente aqui o nosso presidente do IPSM, é para ele, para nós poder dizer para eles, é por que que em todo o Estado, onde que tem o IPSM, é coronel que está lá na frente do IPSM. Por quê? Onde está escrito que tem que ter coronel na frente do IPSM? E nós deveríamos aproveitar, ao invés do Estado, só cobrando aí, uma maneira de sair dessa solução? A solução é simples. Nós temos que começar a exigir dentro dos quartéis, através dos reformados, através do pessoal da ativa, para nós mudar a maneira do IPSM ser administrado. O IPSM deveria ser votado. Eu acho que o presidente, para estar lá na frente do Instituto do Norte de Previdência, ele tem que ser votado, porque ele iria respeitar nós e estaria aqui presente hoje para ver nós procurarmos saber dele onde é que foi esses 3 bilhões. Porque se o governo, ele pegou de mão grande, igual nós sabemos que pegou, que foi apresentado, documento pelo coronel Vinícius para nós, que esse dinheiro foi retirado através dessa audiência pública que nós estivemos lá no IPSM, foi apresentado para nós. Mas espera aí, ele tinha um mês que ele tinha acabado de assumir o Instituto do Norte de Previdência. Não, deveria chamar aqui o coronel Cassavari, porque se esse dinheiro há 3 anos atrás, depois de 6 meses que o governo estava lá, começou esse dinheiro a desaparecer, deveria de estar aqui, era o coronel Cassavari para explicar para nós como que esse dinheiro foi saindo minguado de lá do nosso Instituto de Previdência, até faliu o Instituto de Previdência, aí depois coloca um coronel e o coronel vem e dá a notícia que levou o dinheiro. Espera aí, como que isso ocorre? Eu acho que nós devemos de responsabilizar a todos, apontar. Nós temos aí o comandante-geral da polícia, que ele é o quê? Ele é o conselheiro do IPSM e é cargo de confiança do governo. Ele é o coronel comandante da polícia militar. E aí agora que todos nós chegamos na falência, porque essa falência não aconteceu hoje, não. Ela veio acontecendo no decorrer do governo. e nós tomamos conhecimento disso há pouco tempo agora. Quando começou essa audiência pública e nós chegamos com uma faixa no Instituto de Previdência lá, cobrando 600 milhões e era 3 bilhões. Eu nem sabia que o nosso Instituto era bilionário. É um absurdo o que está acontecendo dentro do nosso Estado. É um absurdo o que nós estamos aqui. É falando do passado, do que aconteceu no passado, de audiências públicas que nós fizemos e nós estamos vivendo a realidade do momento de hoje. Eu tenho aqui Itajubá, Sargento Pereira mandou para mim aqui com ele. Fala aí que os hospitais aqui também pararam. Gente, a gente pedir para que esse pessoal venha aqui, se o Centro Social de Cabo Soldado, juntamente com as demais associações, nós já fizemos várias caravanas trazendo o pessoal aqui. Hoje, nós estamos sem condições devido a esse governo também ter quebrado as associações e o sindicato. Esse pessoal lá também não tem condição financeira de estar aqui, não. Eu estive em Babacena recentemente com o companheiro Italiu Macedo e lá eu vi o pessoal cobrando a respeito do Instituto Norte de Previdência. O Instituto Norte de Previdência ele é nosso. Eu acho que nós temos que começar a cobrar. Já que nós estamos cobrando muito, nós temos que começar a cobrar. Por que que sargento que fundaram o nosso Instituto de Previdência hoje não faz parte dos quadros hoje de chefia do Instituto de Previdência? Por que que não? Vamos começar por aí. Coelho, para concluir. Para concluir. Tudo bem. Para concluir aqui, eu acho que nós devemos de mudar a maneira de nós pensarmos. Eu parabenizo ali a presidente da associação do IPSEG quando ela fala de administração. Então nós também temos que arrumar uma maneira de nós administrarmos, pessoal. É o nosso Instituto de Previdência e não aceitar que o coronel vai ficar na presidência do Instituto de Previdência e que em todos os municípios aonde que tem PSM é coronel que está lá. O coronel tem que ir para casa de descansar e deixar a Previdência ser administrada por realmente quem é que tem interesse em defender a categoria e não interesse em defender ideologias partidárias de governo que venham para o Estado de Minas Gerais. Obrigado a vocês. Obrigado, Cabo Coelho. Eu só queria acrescentar um pequeno detalhe na fala do Cabo Coelho. Quando o atual governo de Fernando Pimentel assumiu o coronel Cassavari eu tenho que fazer justiça aqui a pessoa dele assumiu a direção do IPSM em março de 2015. O governo assumiu em janeiro e ele assumiu em março até fazer aquela troca de secretariado aquela coisa. E em setembro de 2015 Josias eu fiz uma visita para tomar um café lá com o coronel Cassavari para ver como é que estava lá as coisas e tal até um papo com ele uma visita de cortesia ele falou deputado é para os senhores entenderem aqui a dinâmica dessa dívida deputado eu cheguei aqui tinha 600 milhões de reais em caixa em março nós estamos em setembro o dinheiro está acabando e eles não repassam mais nenhum centavo e isso foi preocupando ele e aí depois que o dinheiro secou Bahia eu cheguei a publicar isso numa página minha do Facebook depois por quê? o Instituto continuou gastando as reservas que ele tinha o governo anterior vamos deixar claro o governo anterior que foi finalizado pelo Alberto Pinto Coelho no lugar de Anastasia deixou 600 milhões de reais em caixa do IPSM pagar fornecedor pagar clínicas hospitais março de 2015 quando foi em setembro o coronel Caçavale falou assim olha a partir do mês que vem eu já estou assim recebo uma nota uma nota fiscal uma nota de empenho e mando para eles para eles pagarem está sim a conta gota então o coronel Caçavale por isso que ele declarou quando foi lá em outubro de 2017 ele falou olha situação está esta o que eles fizeram correr com ele na hora que ele falou da dívida eles arrumaram um jeito de correr com ele e colocaram o coronel Vinícius Rodrigues e aí o coronel Vinícius Rodrigues hoje convocado deu dor de barriga pegou um atestado médico e não veio para a audiência pública que não tem ninguém tem bicho papão aqui não gente a única coisa que nós usamos aqui na audiência pública você sabe o que é gente a voz e a caneta só isso mais nada nós só temos aqui Josias a voz e a caneta é isso que nós usamos nós não usamos mais do que isso não agora se não tem coragem para responder pelo cargo que ocupa para que que fica no cargo né Zé Maria se não tem coragem de ser realmente diretor geral do IPSM para que você anda na cadeira porque eu teria vergonha eu teria vergonha de ver o instituto se esfacelando com atendimento médico odontológico do interior eu sentado na cadeira calado omisso conivente e não cobrando gente e qualquer um dos senhores aqui teria vergonha porque eu fazia uma carta fazia uma carta de duas três quatro cinco laudas explicava tudo que estava acontecendo mandava para todos os segurados e falava olha estou entregando o carro por causa disso que eu não vou ficar aqui me sujeitando a ficar calado e tampar no sol com a peneira mas eles não tem homilidade viu Maria da Penha eles não tem homilidade para fazer isso não tem é isso que acontece e eu fico pensando gente o cara chegou a coronel nativo reforma o salário deles hoje é 29.500 porque nós brigamos porque eles não tanto eles como o delegado geral de polícia porque nós vamos para lá brigar e eles não esses que estão não o cara ganha um salário desse está aposentado será que ele não está ferido não tem coragem de falar assim olha eu não vou ficar aqui sujeitando a isso eu vou embora mas vou falar porque estou indo embora eles não fazem não como é que é é por isso que as faças estão aí omissão e conivência omissão de não tomar nenhuma atitude está omisso está vendo as coisas acontecer e a conivência continua acontecendo e eles ficam calados calados inércio não fala nada tem um tal de André Leão que ele é leão lá atrás da mesa para atacar os outros em grupo de whatsapp aqui fora é um gatinho leão para receber a diária porque ele é campeão de recebimento de diária a goela desse tamanho aqui fora braveza dele vai toda embora aqui em vez de ser leão é gatinho vou passar a palavra ao senhor Vinícius Magno Faeda que aqui representa o Sindipol deputado federal subterno de Gonzaga quer fazer aqui uma rápida consideração é o Rodrigo o deputado sentador Rodrigues sabe que desde que marcamos essa audiência que eu tinha um compromisso em Manhã Sul e o vereador Cabo Ferreira não deixou mentir que nós temos realmente um compromisso em Manhã Sul então eu queria pedir a compreensão de todos e dizer que eu me sinto representado por todos os senhores aqui não é só por quem está aqui na mesa por todos os senhores que estão aí me representam nessa luta e por isso eu fico à vontade para ir para esse outro compromisso e agradecer a presença agradecer o convite e dizer que como sempre estamos na luta sem luta não há conquista muito obrigado Vinícius Faeda Magro Faeda em nome do Cid Paul o senhor tem a barata boa tarde a todos os presentes cumprimento a mesa na presença do seu excelente deputado sargento Rodrigues eu vou começar com alguns testemunhos seria testemunhos mesmo lamentações mas que não chegam no sindicato eu me reservo o direito de nem falar nomes mas o último que eu recebi esses dias o que que acontece um colega nosso preocupado com esse último movimento que teve lá no TCE que graças a Deus por enquanto estamos felizes com os acontecimentos uma vez que o Sindipol e o Sindepo Minas nós conseguimos sobrestar a questão da paridade e integralidade até o julgamento de uma adim uma adim no STF com questão do caso de Rondônia isso tranquilizou um pouco a gente mas é só um tempo pois bem esse colega nos ligou onde eu vou chegar até lá no Ipseng é um efeito dominó todos nós vamos fazer parte disso fazemos parte disso aqui na segurança o colega me ligou perguntando chorando chorando pô Vinícius eu tenho minha mãe 94 anos ela está internada numa clínica eu e meu irmão dividimos 5 mil reais dividimos cada um paga 2,5 em lágrimas eu não consigo pagar se eu perder essa minha aposentadoria eu falei assim o mal de cada dia no seu dia calma tranquiliza tranquiliza no outro dia liguei ele conseguiu o prazo nós conseguimos esse prazo onde eu quero chegar eu vi os colegas aqui de Iquitinhonha falando das clínicas que estão sendo fechadas colega nosso do interior diretor que nos representa pousa alegue lavras posse de cauda São Lourenço não tem um atendimento pelo Ipseng seja hospital ou clínica mas isso não é só um privilégio dele não Montes Claros também não tem Belo Horizonte não tem vou dar um relato pessoal meu estou passando problemas particulares em família um neurologista para eu conseguir um neurologista no Ipseng eu não consegui eu consegui com um amigo médico que trabalha no Ipseng que me atendeu particular mas particular na condição ter amigo porque senão não conseguiria outra coisa que a gente tem que o funcionário ou policial civil ele tem o Ipseng para ir mas você não consegue não consegue marcar vir um 5-5 não consegue marcar no Guichê você tem uma lamentação que se chama fila de espera de desistência não sei se os colegas sabem que tem isso você chega lá 5, 6 horas da manhã pega a fila da desistência não é da marcação não é da desistência no Ipseng essa fila você vai ficar até 7 horas para pegar a senha de chegada para ir para o segundo andar para ver a especialidade para ficar no murmuro na lamentação até as 16 horas do mesmo dia para saber se teve uma desistência 99% das vezes não houve a desistência eu já passei por isso 3 vezes e desisti desisti nós sofremos com os atrasos dos atrasos mas uma dúvida que eu tirei com o doutor aqui vou passar de novo vou ser redundante vou passar para o doutor sargento Rodrigues deputado porque a gente fala eu sempre falei poxa o empresário paga imposto caro ele não paga imposto caro não ele só recolhe e paga aqui por que o Ipseng então se eu já paguei a minha taxa mensal a coparticipação como se faz para tirar isso do governo e passar direto para o Ipseng porque ele só está deixando de repassar aquilo que eu já paguei ele está fazendo apropriação indébita em outros vão falar ele está furtando desse dinheiro que não é meu mais eu paguei por ele para ir para o Ipseng como conseguimos mudar isso nós temos que mudar isso isso seria uma solução agora do efeito dominó esse efeito dominó que eu quis dizer para os colegas nós de Quitiunha todo mundo está falando fatalidade nós podemos falar há poucos dias aí há poucos dias não um dois três meses para cá nós tivemos perdemos infelizmente três colegas por suicídio e infelizmente levou a companheira também é fatalidade? dele não é fatalidade não a fatalidade é da esposa dele ela é fatalidade o que está faltando na gente é quando o policial entra na polícia ele sabe quanto que ele vai ganhar com o que que ele vai trabalhar mas ele não sabe que ele não vai ter um psicólogo para tratar dele que não vai ter um médico para tratar dele ele não tem nada nós estamos totalmente largados eu entrei na polícia em 1991 o departamento médico nosso se não era bom com certeza eu posso afirmar para vocês muito melhor do que está hoje mas melhor não é porque piorou o atendimento não é porque deixou de ter várias especialidades porque quem está lá trabalha com muita competência trabalha bem demais se desdobram trabalha até mais do que deveriam trabalhar mas estão desdobrando fazendo mais do que deveriam fazer então voltando a esses colegas nossos que estão morrendo aí o que que está acontecendo com eles? a pior morte não é a morte do corpo não essa morte quando você dá um tiro na cabeça todos os seus problemas vão embora ali você vai deixar um legado se foi só você e ainda matou sua esposa você tem uma família você vai ter uma maldição para o resto da família isso falando em religião mas eu não vou entrar nesse critério de religião nesse meio de religião não mas o que que acontece poxa trabalhou a vida inteira doutor se o senhor me permite usar o delegado não o doutor Marco Antônio que eu não tive o prazer de trabalhar com ele mas será que o delegado ali não consegue ter um outro seu discernimento uma perspicácia alguma coisa para ver pô esse meu polícia já está começando a ter uma sequela um probleminha o que que está acontecendo pô vamos liberar vai para o tratamento médico mas vai para o tratamento médico aonde? no IPSEG não vai nós temos hoje um DRH que realmente tem psicólogos lá poucos na polícia civil lá no hospital do ambulatório não é hospital é ambulatório que no caso seria uma pequena ajuda que poderia se pensar mas só os policiais da capital por que da capital? porque é muito difícil o cara do interior vir cá ele não tem salário para pagar as contas dele lá para ele vir aqui ele paga o médico lá então o que que acontece ele está ficando doente 30% da nossa polícia civil saiu no jornal meio de comunicação no jornal do tempo ela está doente psicologicamente falando doente então nós precisamos tratar desse policial desse colega seu policial mas é só questão médica psiquiatra religiosa nós temos essa dependência mas isso tudo vem de onde? pô, pegar o revólver deu um tiro na cabeça coitado a fatalidade não, não é fatalidade ele já veio para aquilo o copo d'água foi enchendo desde o primeiro dia que ele entrou na polícia ele já entra com um pouquinho sabendo que ele vai ganhar pouco mas esse pouco aqui ele está sabendo que ele vai ganhar que ele vai ter problemas mas os outros ele não sabe ele não sabe lidar com isso ele vai começar a lidar agora com a escória da sociedade prender e solta agora nós temos ainda conciliação de audiência custódia eu aposentei eu não estou sabendo dizendo só uma tristeza que tem mais um motivo para o cara querer não sair mas pô quem que está certo nisso? então tudo está culminando com o desgaste emocional do nosso policial entra a questão médica entra a questão do salário aí eu preciso do meu salário está atrasando o atraso do atraso então nós vamos novamente o efeito dominó que vai chegar sempre no governador que não paga que não repassa que só pagar é tudo bem não está repassando o que já deveria está ficando difícil já está difícil infelizmente se não fizermos alguma coisa vai piorar então o que eu queria pedir aqui é isso senhor deputado tente ver uma forma desse negócio sair do caixa aí a ignorância política minha eu não tenho conhecimento como isso vai sair do caixa único para passar direto para a gestão já temos aqui uma das soluções talvez a gente não consiga aprovar agora se não conseguir a gente vai tentar aprovar na próxima legislatura se vocês depois entrarem porque a gente vai fazendo debates vai ouvindo um ouvindo o outro buscando uma solução ali outra aqui e à medida que a gente vai encontrando dificuldades de um jeito ou do outro nós apresentamos a proposta de Menda Constitucional número 50 que ela altera o artigo 161 da Constituição do Estado e veda a retenção ou restrição do repasso de recursos para o Instituto de Previdência dos Servidores Militares e para o IPSEC então é uma das ações que nós tomamos a iniciativa e a outra é o PL 5092 porque eu já prevendo situações como essa impõe o dever de enviar relatórios quanto ao recebimento e não recebimento das contribuições é que informe aqui a Assembleia as comissões da Assembleia para que a gente possa acompanhar como é que está a questão financeira dos dois institutos a PEC vai vedar a retenção e o outro projeto de lei para fazer um acompanhamento detalhado do repasse ou não quanto quando está repassando e se não está repassando para que seja informado trimestralmente são medidas que nós já estamos tomando ok senhor Vassalino só para terminar como eu disse eu iniciei a pior morte não é a morte do corpo a morte que nós estamos morrendo vivos nós estamos perdendo os nossos sonhos ideais nós estamos perdendo isso porque eu não estou conseguindo qual seria a palavra certa é deslumbrar vislumbrar o que vai acontecer comigo e se graças a Deus nós a maioria absoluta que não estourou o copo suicidando ou matando alguém aí a gente aposenta estou bem graças a Deus mas quando eu vou aposentar como se tudo parece que está tranquilo aí vem a TCE querendo tirar a aposentadoria ou seja nunca está bom sempre está piorando cada vez mais nós não temos tranquilidade para nada mas se Deus quiser nós vamos colocar aqui representantes dignos da nossa classe está chegando o mês de outubro cada vez melhor muito obrigado muito obrigado Vinícius Magno Faeda assessor sindical do Sindipol presidente passa a palavra ao sargento Marco Antônio Bahia presidente da Associação dos Praças também de esporade até 10 minutos muito obrigado sargento Rodrigues eu cumprimento vossa excelência em nome da mesa e eu acho sargento Rodrigues que nós estamos aqui mais uma vez para comprovar o caos que se estabeleceu em Minas Gerais nós temos aqui servidor de todos os todos os segmentos do estado educação saúde e todos são unânime em falar que o nosso estado infelizmente um estado pujante igual Minas Gerais chegou ao caos eu no próximo dia primeiro de setembro estarei completando 30 anos eu acho que nem dos piores sonhos a gente teve uma situação tão caótica que nós estamos passando nós que experimentamos aquele período amargo com a Zeredo eu acho que esse conseguiu ser pior ser pior porque primeiro que parcela o salário a Zeredo naquele momento nunca parcelou o nosso salário só parcelou o décimo terceiro mas o nosso salário não parcelou acabar com a nossa previdência que infelizmente só para te acessorar o Zeredo desviou 600 milhões e o Zeredo desviou 3 bilhões mas estava na minha vala aqui justamente isso veja bem esse governo está acabando com o nome que a gente tem perante o comércio negativando nossos servidores nós temos mais ou menos mais de 300 ações em que os nossos militares estão com o nome negativado porque o governo infelizmente retém indevidamente os valores dos consignados e por consequência negativo o nosso militar e demais servidores eu acho que é da mesma forma Senhor Rodrigues eu quero deixar aqui a nossa fala no sentido de que o nosso policial mais novo não é aquele que não acompanhou o nosso passado deixar claro para eles que se nós não tivermos unidos e irmanados nessa luta contra esse governo para se se Deus assim o permitir no dia 7 de outubro a gente vai tirá-lo desse estado nós vamos continuar infelizmente a sucumbir por que que eu digo isso? porque os nossos policiais mais novos eles não tiveram um passado que nós experimentamos nós tivemos que parar a polícia duas vezes para deixar claro que a gente tem disposição de lutar e por outro lado Senhor Rodrigues só corroborando com sua fala eu também e com as demais entidades de classe tivemos reunido com o coronel Cassavari e naquela oportunidade com ele eu me lembro muito bem que você estava presente e o Alexandre eu acho que os demais estavam presentes aqui ele nos falou que nós tínhamos em caixa 600 milhões então só quero confirmar com vocês aqui que realmente o estado tinha deixado 600 milhões em caixa e por incrível que pareça esse dinheiro foi acabando por que? da mesma forma que aconteceu agora Ferreira o governo não repassa os valores dos nossos militares e provoca esse caos eu estou com um caso aqui acompanhando o nosso militar de Uberaba que a esposa dele está morre e não morre e infelizmente se nós não tivermos intervenção divina ela vai morrer sabe por que? que o governo não está nem aí para nós deixa o nosso povo a míngua não passa as consignações das nossas entidades de classe Alexandre eu não sei se você também está com esse dilema mas as nossas associações até agora não receberam as as nossas consignações isso de certa forma é para enfraquecer as nossas lideranças isso eu não tenho dúvida porque nós temos a coragem de enfrentar esse governo porque não vai ser dessa forma deixando de repassar as nossas consignações que nós vamos parar de lutar eu tenho comigo o Sargento Rodrigues que esse governo é o governo da mentira nós no dia 4 de fevereiro havíamos convocado nossos militares para a gente fazer uma mobilização em frente ao nosso instituto e o que que ele fez? cooptou algumas lideranças? bem lembrado viu Bahia é bom até falar as associações de classe que foi lá pousar com o Pimentel que ele iria pagar os 160 milhões no dia 5 de fevereiro no dia que a comissão estava lá junto com as entidades as entidades que aqui se encontram né? essas aqui agora conclui Bahia e aí enganou essas entidades e até mesmo eu falo que enganou até o comandante geral da PM do Bombeiro falando que iria pagar e aí pagou? não pagou nada ou seja mente para toda a nossa categoria para os nossos comandantes e para aqueles que infelizmente foram lá escutar o canto da sereia e só para corroborar o sargento Rodrigues naquela oportunidade nós também fomos vítima desses mal fadados fake news teve uns e outros aí a serviço do comando e do governo soltando essas famigeradas fake news aí contra nossas entidades contra nossos deputados mas agora está aí a verdade somos nós os mentirosos ou são eles que acreditar nesse conto do vigário nós não vamos em hipótese alguma deixar de manifestar as nossas convicções a ASPRA através do nosso departamento jurídico nós processamos o estado o promotor já me pediu algumas declarações de militares e pensionista que por acaso ele surrupiu o dinheiro e nós vamos provar que esse governo é ladrão pega o nosso dinheiro e não devolve para o nosso instituto não devolve para os bancos e por fim deixa o nosso povo a míngua o militar hoje que queira fazer um empréstimo que queira fazer um crediário está inviabilizado porque não tem nome no mercado e quem que fez isso esse estado infelizmente nós estamos contando o coronel russo os meses na mão porque a partir de amanhã a partir da semana que vem faltam cinco meses para esse governo acabar e nós vamos dar para ele aquilo que ele merece eu não tenho dúvida que nós policiais os demais servidores vão estar remanado para tirar esse governo de onde ele se instalou e não venha com essa promessa de que vai processar presidente de entidade de classe vai processar deputado que até essa ousadia o sargento Rodrigues eu queria chamar atenção eles estão tendo recentemente agora a gente conversando no gabinete do senhor a gente manifestou aquela situação em que um juiz da justiça militar que eu não tenho dúvida que foi a mando do comando querer processar um deputado federal subterno de Gonzaga e esse é o governo que quer que quer a todo momento falar que tem diálogo então a gente vai estar na luta nós não vamos arrefecer se tivermos alguma outra manifestação está presente e dizer que a luta nossa é permanente e deixar o nosso militar sempre atento a isso vai ter agora essas eleições nós não podemos cair no conto do vigário de uns e outros que se diz salvador da pátria nós temos que ter a consciência política de que o momento é agora no próximo dia 7 de outubro e fazer a opção política de bem representar nossa categoria com o nosso deputado eu agradeço a oportunidade sargento Rodrigues eles vão dizer que vão juntar na luta nós enquanto aspro vamos estar sempre aqui combatendo aquilo que vier a prejudicar nossa categoria muito obrigado e boa tarde a todos agradecemos ao sargento Marco Antônio Bahia bom que ele confirmou aqui os valores de 600 milhões que eu disse aqui quando o coronel Cassavari disse que assumiu o IPSM em março de 2015 e ele disse também para as entidades de classe que tinham esse valor porque senão Josias eles ficam achando que eu fiquei querendo fazer a defesa do governo anterior mas não é a planilha que o coronel Vinícius entregou para a gente no dia 5 de fevereiro só do Promorá eles deixaram de repassar 970 milhões imagine 970 milhões quantos financiamentos de casas e o restante totalizando 2 bilhões 2 bilhões 889 milhões lá em fevereiro por isso que hoje que passa de 3 bilhões de reais mas eu estava conversando aqui com o nosso vereador sargento Francisquine vereador de coronel Fabriciano e disse a ele que tanto na CPI da do uso da estrutura de inteligência para atacar os adversários e na CPI dos institutos nós vamos convocar também o ex-governador Fernando Amado Pimentel que até lá muito provavelmente estará preso nós vamos ter que pedir a polícia civil para buscar ele na penitenciária ou aliás o sistema prisional para que ele venha depor aqui com aquele uniforme padrão da swap não bombeiro não vão deixar não aí não aí não vão deixar não inclusive eu oficiei o juiz da execução criminal para que o senhor Eduardo Zeredo fosse retirado de lá viu é que ali a panela está cheia passar a palavra viu quem sabe doutor Marco Antônio Marco Antônio de Paula Assis na época certa ele fala olha deputado é para buscar lá agora o ex-governador Fernando Pimentel para ser ouvido na CPI então nós vamos lá buscar a palavra o doutor Marco Antônio de Paula Assis presidente do Sindepo Minas o senhor tem a palavra por dez minutos obrigado presidente é uma honra mais uma vez estar nessa tribuna lamentavelmente ninguém vem aqui para falar de amenidades nem para tecer qualquer elogio a quem quer que seja o que é uma infelicidade nossa porque Minas Gerais é um grande estado nós merecíamos ter gestores à altura no nosso estado mas o problema que nós enfrentamos estamos hoje na previdência deputado e quero primeiro pedir licença para cumprimentar nossos colegas da Argentina que estão vivendo uma convulsão social lá no seu país sejam bem-vindos aqui são sempre bem-vindos nossos colegas da segurança pública lá do país vizinho e saibam que aqui estão tentando acabar com a nossa previdência com a nossa aposentadoria especial estão querendo nos jogar no caixa comum da previdência social e eu tenho alertado que a prosseguir a marcha fúnebre que está em Brasília e que caminha como uma grande mancha verde para quem conhece os termos da medicina legal é uma mancha verde que está avançando o país afora a continuar nesse desiderato muito em breve não vamos precisar contratar policiais agentes penitenciários qualquer outra coisa não o governo pode entregar arma de fogo na mão de qualquer porteiro sem nenhum demérito para os porteiros que fazem grande trabalho para qualquer outra categoria de servidor público e dizer a ele que faça segurança pública porque nós vamos ser reduzidos a uma categoria comum de servidor público como qualquer outro que bate ponto às 8 horas da manhã na repartição e às 6 horas da tarde bate ponto de novo e vai para casa porque eu duvido que qualquer policial que qualquer servidor público sem uma garantia securitária vá varar a madrugada trabalhando para manter a paz social duvido muito e com ônus muito severos para os nossos familiares 33% dos policiais estão doentes de doença mental isso não é porque essas pessoas foram recrutadas na beira do hospício na porta do hospício não essas pessoas quando foram recrutadas tinham uma saúde invejável uma competência física incomum e tinham um passado e libado e se aposentam todos com uma ficha criminal extensa com uma série de procedimentos nas casas corrigedoras e se aposentam todos com a família em frangalhos porque o estado tira daqui joga para ali muda o horário de trabalho a seu bel prazer não questiona não pergunta para a pessoa se ela tem compromissos de vida pessoal ou de vida social e esse tipo de pessoa que está submetida a tantas atrocidades por parte do estado e que o representa da melhor forma lá na ponta estão tendo os seus direitos previdenciários os seus direitos sociais caçados desde lá de Brasília é pena que o deputado nosso deputado federal subtenente Gonzaga tenha que ter se ausentado dessa mesa porque é lá que começa a marcha da desconstrução da segurança pública a última audiência pública que estive aqui nessa casa convocado pelo deputado sargento Rodrigues foi para discutir o SUSP na verdade ninguém discutiu o SUSP é um novo remendo que o governo federal está colocando na segurança pública toda vez que começa a fazer água vai lá e bota esparadrapo o SUSP é outro esparadrapo vão pegar dinheiro de onde? do jogo do que a polícia a vida inteira combateu vão pegar dinheiro agora da loteria que era o dinheiro que o governo usava para fazer benesses para fazer benevolência para pagar aí alguns alguns programas sociais e vão agora desviar para a segurança pública gente segurança pública segurança em qualquer lugar é prioridade na sua casa você constrói muro alto não é porque você acha bonita a sua casa escondida atrás daquele paredão não ninguém coloca concertina em cima do muro porque acha bonito aquilo não é decorativo ninguém coloca câmera na casa porque acha que vai fazer um big brother ali que vai ser um programa televisivo não é não todo esse investimento a gente faz porque segurança é primeiro item de pauta se você não tiver segurança você não tem sossego para residir se você não tem segurança você não tem confiança de voltar para casa no final do dia e o governo está jogando a segurança pela latrina lamentavelmente estão caçando exatamente aquilo que leva o jovem a querer ingressar na segurança a própria segurança a segurança de saber que o dia que eu ficar velho eu vou estar amparado eu não vou estar com uma arma na cintura com 70 anos de idade babando pela rua fora tentando perseguir criminosos então esse assalto que está acontecendo aqui aos nossos institutos de previdência dos servidores civis dos servidores militares é um crime de lesa pátria nós estamos sofrendo o aniquilamento dia a dia e nesse estado muito mais do que em qualquer outro nós temos um tribunal de contas do estado que agora se arvorou em corte constitucional para dizer que a aposentadoria especial do policial civil é inconstitucional como se é inconstitucional se ninguém arguiu a constitucionalidade da lei que ampara que é a lei complementar 84 deputado eu não consigo entender como é que uma lei pode ser inconstitucional e não ser declarada pelo supremo tribunal federal que é o guardião da constituição e com a emenda constitucional 77 que diminutaria exatamente e mais do que isso deputado vamos além a lei complementar 129 que é a lei orgânica da polícia civil que foi aprovada em 2013 que referendou essa mesma lei e que não foi acusada de inconstitucionalidade e o tribunal não é o fórum adequado não tem legitimidade é um tribunal que opina em termos financeiros mas que indefere a aposentadoria do servidor policial com base no que pensa o próprio umbigo porque esse tribunal acha que está em condições de desconsiderar uma lei com status de norma constitucional do estado de minas gerais é só aqui que isso acontece é só aqui que o poste mija no cachorro não é possível isso é ridículo nós estamos vivendo um estado de exceção dentro de um estado democrático de direito ou se mantém a aposentadoria especial de categorias especiais ou nós podemos jogar esse estado no mesmo lugar que ele está jogando as forças de segurança para que que nós temos o leviatã deputado sargento rodrigues para que que foi criada a figura do estado se não para oferecer segurança e segurança em todos os sentidos segurança física segurança jurídica segurança institucional e o estado de minas gerais está demolindo a segurança institucional a segurança física das pessoas a incolumidade do patrimônio da vida dos costumes e está principalmente demolindo a nossa segurança jurídica a nossa AGU a nossa AGE todo dia opina contrariamente às leis e é ouvida pelo nosso governo do estado não é a nossa casa aqui a casa do povo que legisla no estado de minas gerais mas não hoje a AGE legisla o tribunal de contas do estado legisla todo mundo legisla menos essa casa ou nós temos uma reação ou nós colocamos o Brasil no lugar que ele precisa estar e eu acho que Minas Gerais é um bom lugar para começar é um bom lugar para a gente levantar esse debate para dizer que segurança pública não é brinquedo de governador nenhum nem dos que passaram nem dos que virão nós somos instituição de estado e não de governo ou nós vamos amargar tristemente as gerações do futuro não vão conhecer segurança pública da forma como nós a conhecemos efetiva segura firme é lamentável o que vai acontecer com a nossa descendência com os nossos filhos eu vi aqui o pessoal das comunidades terapêuticas eu estive em Almenara ajudando a inaugurar a comunidade terapêutica de Almenara em 2010 com o então secretário Clóvis Benevides um trabalho brilhante que é feito e a gente pensa assim nós que somos da segurança pública não precisamos disso gente quantas vezes eu coloquei na cadeia filhos filhos de policiais civis e militares envolvidos com drogas traficantes usuários indo pelo mesmo caminho sabe por quê porque o pai não está dentro de casa a mãe não está dentro de casa porque está defendendo a família dos outros e deixando a própria família merced de traficantes merced de toda sorte de ataques para concluir doutor Marco Antônio para concluir Minas Gerais levanta a cabeça nós somos muito maiores do que um governador que está eventualmente sentado naquela cadeira muito obrigado agradecemos ao doutor Marco Antônio de Paula Assis passamos a palavra e eu gostaria só que o pessoal nosso pudesse ficar um pouquinho mais dentro do foco ao sargento Alexandre Rodrigues presidente da Ascobon o senhor tem a palavra bom deputado eu agradeço mais uma vez o convite cumprimento o senhor e os demais da mesa na sua pessoa e os demais convidados eu quero ficar no foco mas eu quero chamar a atenção aqui do nosso comandante da polícia militar quero eu de um ano para cá eu já recebi já tive quatro IPMs e estou respondendo um PAD por causa dessa luta nossa graças ao meu bom Deus nesses 25 anos de serviço eu nunca precisei ser punido por ser indisciplinado por faltar o serviço não corresponder com as minhas obrigações quanto policial militar ou quanto bombeiro militar graças a Deus não tenho nenhum comandante que das unidades que eu trabalhei que eu possa ter envergonhado por alguma situação eu recebi as intimações para comparecer as audições recebi intimação para comparecer a justiça militar e como bom militar como eu aprendi na escola de soldado na escola de cabe na escola de sargento que nós devemos respeitar as instituições as nossas instituições principalmente esses três poderes o executivo o legislativo e o judiciário então cumprindo essa norma essa essa ética que é dentro da nossa instituição militar sempre compareci respeitei os juízos os promotores já fui também convocado por essa casa na ocasião que eu tive aqui para responder me senti ilhado e sozinho praticamente e as pessoas que estavam aqui para me ouvir delegado da polícia federal promotor da justiça federal promotor do estado corregidor da polícia militar corregidor do corpo de bombeiros militar SUSEP PROCON todos aqui mais os deputados da mesa que era a comissão de relações com o consumidor era o Délio Malheiros na época fui convocado chegou o ofício para mim dizendo você tem que comparecer sobre pena de você ser punido ao rigor da lei caso você não compareça eu digo uma coisa aos senhores eu aprendi no berço que a gente tem que assumir as nossas responsabilidades mas também aprendi dentro dessa casa que além de a gente assumir as nossas responsabilidades a gente tem que dar condições responder aquilo em que as nossas autoridades nos cobram agora quantas vezes eu já vim nessa casa para resolvermos um problema institucional do IPCM do corpo de bombeiro da polícia militar e os nossos comandantes que deveriam dar exemplo para todos nós inclusive para aqueles cadetes e soldados recrutas que estão formando eles simplesmente eles viram as costas eles não respeitam as instituições públicas não respeitam essa casa um dos IPMs que eu estou respondendo é porque eu chamei aqui o senhor governador o senhor comandante geral do bombeiro e da polícia militar de covardes agora eu não vou chamar eles hoje de covardes não mas eu quero fazer uma pergunta eu tenho certeza eles não vieram mas eu tenho certeza que o serviço de inteligência ou eles nesse momento estão nos assistindo ao vivo eu pergunto a esses que foram convocados para estarem aqui hoje que nome se dá a esse tipo de desserviço eu vou deixar para os senhores autoridades que foram convocados e não vieram para os senhores responder eu não vou chamar os senhores de covardes estou falando com todas as letras não vou chamá-los de covardes agora vem aqui e diz para mim que nome se dá a esse tipo de desserviço eu fico assim profundamente magoado porque nesses 25 anos de carreira eu sempre fiz questão de cumprir os meus deveres quanto militar achando inclusive que os meus superiores de hierarca são iguais a mim então eu fico extremamente profundamente triste decepcionado com o que está acontecendo dentro das nossas instituições militares principalmente na polícia militar o nosso comandante geral da polícia militar ele é o presidente do conselho gestor do IPSM que é um absurdo eu comungo com a ideia do cabo coelho aqui quando ele diz que tem que tirar isso da mão dele sabe por quê porque foram constituídos por praças e eles vieram usurpar e agora estão nos entregando o IPSM nessas condições eu tenho certeza viu que qualquer cabo bem formado bem intencionado faria melhor do que está fazendo lá hoje pelo menos colhão teria para enfrentar o governo viu sim então eu estou eu não vou ser redundante falar as mesmas coisas que os meus companheiros aqui falaram mas eu quero chamar a atenção dos nossos comandos nós não somos inimigos mas os senhores estão portando como inimigos dessa tropa os senhores comandantes infelizmente não estão dando o devido exemplo isso fere profundamente toda a questão da nossa hierarquia para mim é muito difícil quanto militar ter que entrar em bate com os meus superiores hierárquicos mas como presidente de entidade de classe eu faço isso sem medo de punição sem medo de processo de inquérito policial militar sem medo de pade você sabe porque quem fala a verdade não merece castigo mesmo que eu seja castigado será injustamente e quando eu for para o meu túmulo eu não vou levar isso essa tristeza ou essa vergonha para o meu túmulo e espero que os meus comandantes recobrem a consciência e que eles entendam que a nossa instituição é muito mais importante do que um partido político o governo do estado ele é importante mas o partido político ou quem está governando talvez não seja e no caso de agora não é porque infelizmente só tem nos usurpados não é só a nossa questão da segurança pública todos os setores inclusive as prefeituras estão todas com o pinico na mão por causa de que justamente porque esse governo eu desafio toda vez que eu ouvi falar que na prefeitura tal no governo tal teve algum problema de tal calamidade eu já penso deve ser PT não tem um uma prefeitura que eu conheço que o PT passou que não deixou uma mácula ou deixou uma destruição isso gente eu estou falando hoje porque eu comecei a olhar a enxergar porque nesse último na última eleição eu votei no Pimentel eu não voto em partidos eu voto em pessoas o meu vice-presidente que era o Cabo Júlio meu ex-vice-presidente que era o Cabo Júlio me pediu encarecidamente que nós o apoiássemos e nós apoiamos porque confiamos na palavra do governador foi ele que nos prometeu ele que sentou com nós e nos prometeu e eu já disse já mandei o recado para o governador para o governador não precisa fazer mais nada mas para de tirar o que já existe para de destruir a nossa instituição hoje a polícia militar de Minas Gerais e o corpo de bombeiros seus integrantes estão enfermos quantos companheiros já se suicidaram nesse mandato quantos já morreram por descaso inclusive do próprio comando que entrega o militar sozinho lá no interior achando que lá não vai acontecer nada com ele e ele está recebendo lá são quadrilhas que estão explodindo bancos e quais são as providências nenhuma mas eu vou ficar no foco IPSM esse instituto como já disse muitos outros vou dizer vale uma guerra e eu gostaria de ver com o senhor presidente dessa comissão sargento Rodrigues porque como eu disse se eu não comparecer lá nas convocações da justiça militar ou dos órgãos do corpo de bombeiros ou da polícia militar eu sou punido no rigor da lei e com esses comandantes que são convocados por uma instituição pelo legislativo e não comparece não dão a mínima os nossos comandantes estão pisoteando a constituição do estado de Minas Gerais e também a constituição federal para concluir sargento Alexandre vou concluir então fica aqui o nosso recado aos comandantes principalmente o comandante da polícia militar que é amigo pessoal do governador e ele não tem problema nenhum dele ser amigo com quem ele queira se esse governador fosse bom para a sociedade mineira com certeza também seria amigo dele mesmo que ele não me conhecesse mas é o contrário então eu deixo o meu recado ao comandante que não teve a coragem de vir aqui juntamente com os demais convocados não tiveram coragem de vir aqui e encarar esses militares aqui que estão representando a tropa que está agonizando e chorando lá no interior e aqui na capital e com fome então presidente muito obrigado e todas as vezes que o senhor convocar pode ter certeza que eu estarei aqui para defender e até mesmo para responder porque é assim que eu aprendi como cidadão como cristão e como pai de família obrigado agradecemos ao sargento Alexandre eu queria fazer aqui uma leitura para os senhores e as senhoras estão aqui presentes e para aqueles que estão nos assistindo em casa porque que nós estamos aqui realizando a audiência pública porque que nós devemos cobrar porque no estado democrático de direito como bem lembrado aqui o diretor Marco Antônio de Paula impera-se a lei então todas as vezes que vocês ouvirem essa expressão ah o estado democrático de direito é o estado onde a lei deve imperar e o artigo 73 da constituição do estado diz o seguinte olha como é que é irônico é a ironia né de um secretário não comparecer aqui a sociedade tem direito a governo honesto obediente a lei e eficaz esse é o caput do artigo 73 e aqui diz o seguinte o parágrafo primeiro os atos das unidades administrativas dos poderes do estado e de entidade de administração indireta se sujeitarão a dois pontos inciso primeiro controles internos exercidos de forma integrada pelo próprio poder dois controle externo a cargo da assembleia legislativa três controle direto pelo cidadão controle direto pelo cidadão e aqui complementa e associações representativas da comunidade mediante amplo e restrito exercício do direito de petição e representação perante órgão de qualquer poder ou entidade de administração então quando alguém reclama para um deputado manda um e-mail manda uma carta liga a gente apresenta o requerimento porque o cidadão provocou que nesse caso aqui são milhares e milhares de pessoas que estão nos provocando no interior do estado mas o artigo ele é muito ficou muito bem redigido ficou muito bem amarrado para o segundo é direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato fato ou omissão imputáveis a órgão agente político secretário de estado governador servidor público coronel delegado diretor do IPSEM do IPSEM ou empregado público é o caso da CEMIG Copasa e de que tenha um resultado ou possa resultar ofensa moralidade administrativa ao patrimônio público e aos demais interesses legítimos coletivos ou difusos prestação de serviço público insuficiente tardia ou inexistente propaganda enganosa do poder público será que o Pimentel enquadra em propaganda enganosa enquadra né inciso quarto do parágrafo segundo do artigo 73 inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano programa ou projeto de governo e de programas e projetos priorizados em audiências públicas e regionais o governo Zé Maria governo Maria da Penha tem a cara de pau de continuar fazendo fóruns regionais pra que os fóruns pra que os fóruns gente pra ouvir blá 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 não se fosse só pra isso tava bom mas quando eles vão com os fóruns vão secretários de estados quando o secretário vai você tem diária você tem carro você tem avião você tem hospedagem no hotel aí vai os secretários adjunto comandante da PM do bombeiro inifora regional chefe da polícia civil inifora regional e vale farra e farra com dinheiro público e farra com dinheiro público aí Josias falta dinheiro falta dinheiro 160 milhões no caso do IPSM que a gente tem dados precisos aqui é 160 milhões que quando a comissão foi lá no IPSM no dia 5 de fevereiro eles chamaram lá porque aqui não tem essa conversa não viu gente eu não sou homem de meias palavras comigo não viu Zé o Zé me conhece há muito tempo porque tem gente que tem mandato e não tem coragem de falar as coisas levaram lá o COPM que é o clubes oficiais que é presidido inclusive por um deputado aqui dessa casa é levaram a OPM do tal do coronel Cirilo Ailton Cirilo um dos maiores traíras que nós conhecemos durante essa luta desse governo comigo é assim a gente tem que falar o nome dos caras que pegou e foi promovido Walter duas vezes enquanto presidente de entidade de classe nunca na história uma associação de oficiais teve um cara promovido assim no mesmo mandato está aqui o tenente coronel Russo que está confirmando um atal de APMN lá do nordeste de Minas um atal de CUME e a União dos Militares que tem um presidente que é petista também foram lá e falaram com esse não vem cá numa tentativa de desarticular a gente o jogo é bruto viu Josias é bruto vocês não tem noção não eles fazem de tudo primeiro eles colocaram um deputado que participava das reuniões eu xingava quase todo dia Alexandre Coelho e Bahia esse cara está vindo aqui fazer papel de X9 esse cara está vindo aqui fazer papel de X9 e como de fato estava lá no início lá no início do parcelamento volta lá em janeiro fevereiro e março de 2016 eles fazem de tudo gente cooptaram comandando da PM chefe da Estado Maior cooptaram chefe da Polícia Civil comandando o bombeiro o partido maquiavélico e eles saem cooptando todo mundo não deixa tal de PT chegar na Argentina não não deixa não viu presidente PT lá já mefe né de jeito nenhum não deixa não que não vocês vão ver que aí que é aquela nuvem negra que fica em cima de Córdoba né de Buenos Aires aí vocês vão ver o que é ruim então esses traíra esses traíras foram para o lado de lá sabe por que que coronel Cirilo coronel Zeder não quer brigar pelos 25% de perda salarial questão acima do tédio 35% 39% estão devolvendo vai brigar o que vai ter 25% quem quer é o pessoal um pouco abaixo desculpa aí minha interrupção passo a palavra ao Norberto Russo depois de imediatamente já tem algumas inscrições feitas aqui serão devidamente respeitadas e explorar de até 10 minutos para sua intervenção coronel Russo presidente da AMEN serei muito mais breve excelentíssimo deputado Sargento Rodrigues presidente da comissão senhores presidentes de entidade de sindicato senhores argentinos muito obrigado pela presença senhoras e senhores eu acho extremamente importante essas audiências públicas não apenas audiências públicas e as nossas manifestações a última delas conseguimos levar mais de 3 mil pessoas até o palácio numa manifestação que já é considerada histórica e que está rendendo alguns processos que vamos tirar de letra isso é normal é um instrumento que o estado através da polícia militar bombeiro militar principalmente instituições militares tem para fazer o contraponto para impor o medo para impor a mordaça e para impedir que principalmente os militares não estejam nas manifestações historicamente sabemos que isso não dá muito certo mas enfim é extremamente importante a audiência pública para manter a pressão em relação a política de arrocho salarial imposta pelo governo do PT é fato que a reposição salarial poderia estar sendo discutida mesmo em período eleitoral porque não é uma questão de aumento salarial é uma reposição salarial reposição das perdas salariais a questão do HPM entrando já na questão do IPSM e da nossa previdência e principalmente da nossa saúde em relação aos policiais militares e bombeiros militares há dois anos e meio quando a nossa associação a AMEM ela foi constituída ela já como primeiro discurso já trouxe algumas questões que estavam havendo no hospital como um assédio moral forte gravíssimo dentro do hospital e principalmente a expulsão de profissionais militares que assediados estavam ou juntando tempo para ir para a reserva ou quem não tinha tempo para ir para a reserva estava dando baixa nós tivemos várias baixas até que o comando o atual comando ele finalmente começou depois de algumas várias denúncias que fizemos inclusive usando esse microfone aqui da Assembleia Legislativa nós comprovamos que de fato o hospital estava deixando de ser militar para ser um hospital comum e parece que agora finalmente estão tomando algumas providências mas o Estado já deixou inclusive no nosso site a gente divulgou há dois anos atrás uma fala do então diretor de saúde hoje presidente do IPSM de que o governo não contrataria mais e que o hospital logicamente uma conclusão lógica estaria deixando de ser militar para ser um hospital comum então é uma questão que nós há dois anos e meio nós fizemos essa denúncia muitos não levaram a sério hoje está comprovado que realmente o IPSM não é prioridade deste governo os 600 milhões que haviam nos cofres do IPSM para a nossa saúde e para os nossos convênios eles foram sendo solapados aos poucos e hoje nem o mínimo que está sendo descontado nos nossos vencimentos mensalmente estão sendo repassados para o Instituto o Instituto está sim no fundo do poço então essa audiência pública como as manifestações são extremamente importantes para manter acesa a chama da reação da pressão e não vai ter inquérito policial militar não vai ter PAD não vai ter processo administrativo que dê jeito nós não vamos desistir da luta eu gostaria nesse momento aqui de estar divulgando também um novo instrumento muito importante para todos os públicos da segurança pública à disposição também dos demais funcionários civis que é o portal da Gerais que é um instrumento que foi colocado à disposição pela Escobom através do sargento Alexandre aqui presente através de programas diários de 13 às 14 horas e amanhã especificamente é um programa inclusive que eu participo de 13 às 15 horas são duas horas de programa toda sexta-feira onde a gente onde não existe manipulação de algumas rádios dos mineiros todo mundo sabe bem de quem a gente está falando onde a todo momento estão criticando os funcionários do Estado dizendo de privilégios como se não tivéssemos direito a algumas aposentadorias especiais justamente pelo grau de dificuldade e pelo grau de risco que envolve nossas atividades então a Rádio Gerais todos os dias de 13 às 14 é a rádio que eu escuto todos os dias agora não coloquem outra e nas sextas-feiras de 13 às 15 horas o programa plantão policial só por favor 14 às 15 14 às 15 isso 14 às 15 perdão de segunda à quinta-feira e na sexta-feira um programa especial de duas horas o plantão policial que vamos estar divulgando vamos divulgar para todos para que vocês possam nos ajudar a divulgar esse programa porque é a voz do funcionalismo público coronel Russo o deputado já se comprometeu amanhã estar amanhã na rádio para ser entrevistado pelo coronel amanhã começa mais cedo das 13 às 15 e vamos tratar amanhã muito da lei da mordaça dessas transferências desses inquéritos desses processos administrativos muitas vezes abusivos que estão ocorrendo entendemos que o estado vai usar sim seus meios de coerção para evitar algumas questões mas infelizmente neste governo os instrumentos de coerção eles foram abusivos sim demais muito mais do que em outros governos em outros comandos são fatos que devem ser denunciados devemos fazer o contraponto sim e a rádio que já foi inclusive visitada por serviços de inteligência inclusive alguns militares lá já foram indiciados em inquérito por algumas opiniões ou seja a liberdade de expressão também está sendo patrulhada nós não vamos recuar vamos continuar usando como instrumento não de desrespeito ao poder constituído não de desrespeito a comandos e nem ao governo do estado mas para fazer o contraponto de fazer denúncias sim de arbitrariedades de ilegalidades dentro do que a lei nos permite e não vamos recuar sabemos que muitas vezes os inquéritos eu recebi várias mensagens de ontem para hoje de pessoas pedindo para fazer alguns questionamentos aqui em relação a lei da mordaça justamente porque estavam com receio de vir aqui principalmente pessoal da ativa então usem o portal das gerais e o programa da rádio gerais os programas de 14 às 15 de segunda à quinta e na sexta-feira é uma propaganda mesmo gente é um programa feito pelo público da segurança pública pelo restante dos funcionalistas os professores estão também convidados para participarem para apresentar suas denúncias usem a rádio e usem também os apresentadores como instrumento hoje de denúncias de ilegalidade estão havendo serviço público eu agradeço a todos mais uma vez e peço que estejam presentes nas próximas audiências públicas sabemos que infelizmente algumas pessoas ligadas ao governo do estado sempre tentam de alguma forma desmobilizar as vésperas as manifestações as audiências públicas mas esse instrumento que nós temos aqui de não calar as nossas vozes diante de ilegalidades e diante da política de arrocho salarial do governo do PT isso é extremamente para todos nós muito obrigado agradecemos ao tenente coronel Norberto Russo não teve a felicidade de ser promovido duas vezes quando um presidente só o coronel Cirilo vamos passar a palavra ao ilustre vereador sargento franciscine da cidade coronel fabriciano que deve estar sofrendo também lá no vale do aço boa tarde presidente deputado estadual sargento rodrigues através do deputado eu cumprimento a mesa boa tarde a todos presentes representantes das entidades militares de entidades civis o interior eu sou o vereador da cidade coronel fabriciano 110 mil habitantes e fabriciano ele é composto de mais duas cidades Timóteo repertence ao vale do aço Timóteo e Ipatinga lá nós temos dois batalhões nós temos muitas pensionistas muitos militares da reserva nós temos muitos militares da ativa e no interior não é fácil as coisas não nós estamos perdendo e muito principalmente a oportunidade de firmar convênio pelo contrário nós estamos perdendo os convênios que nós temos ambulatórios as portas estão fechando ninguém faz convênio com a polícia militar ninguém fecha convênio com a polícia militar a questão do Ipsm é muito importante para cada um dos militares e para os seus familiares então eu vim com a expectativa deputado muito grande de estar aqui ouvindo os secretários mas infelizmente a decepção de não eles não estarem aqui para explicar esse desvio das verbas do Ipsm mas eu peço a todos os amigos que estão ouvindo militares amigos que estão aqui presentes vou levar isso para minha cidade também a importância de nós termos pessoas com coragem de enfrentar de denunciar porque deputado Sainz Rodrigues não é só por ser deputado que representa a população não o deputado da classe tem que representar a classe e isso o deputado Sainz Rodrigues eu falo com orgulho o interior o interior respeita o deputado Sainz Rodrigues o interior eu falo por todos os amigos que eu encontro antes de vir para as reuniões para vir pelo horizonte fala para o Sainz Rodrigues fala para ele continuar abraçando a causa dos militares a causa dos servidores civis também então a importância da nossa união nós estarmos apoiando abraçando que a gente sabe que toma muita pancada eu no interior eu no interior como vereador por ser policial eu já tomo pancada vestir a farda você já toma pancada eu imagino aqui sendo um deputado estadual e que tem coragem ser deputado é uma coisa ser deputado que tem coragem para estar realmente denunciando os crimes os desvios a nossa falência do IPSM não é qualquer deputado que tenha essa coragem então pessoal nós temos que nos unirmos porque para tentar quebrar essa votação que o deputado José Rodrigues tem vai vir bombardeio vai vir denúncia de todo lado mas os militares são inteligentes os militares são inteligentes os mais novos também são inteligentes eles já sabem da história que foi construída sobre o IPSM os nossos representantes aqui já falaram a importância que tem de nós estarmos atentos o que o governo está fazendo nós precisamos de uma resposta do governo porque a nossa entidade ela já vem sendo construída há muitos anos não é um governo que pode acabar com o IPSM e nós temos a responsabilidade como cidadãos como parlamentares como associações de estarmos cobrando de forma consciente o governo do estado respeitando o governo mas cobrando do governo com autoridade nós sabemos que nós representamos os servidores militares o deputado representa os servidores militares o governo do estado tem que entender isso os servidores militares civis não estão abandonados a Deus dará nós temos voz é o que o deputado falou aqui porque que não vieram gente única coisa que tem aqui que seria feito aqui é perguntas é perguntas esclarecimento por que fugir do esclarecimento o que que o estado o que que os secretários tem a esconder a coisa que não dá para entender eu andei 200 quilômetros para ouvir o que eles tinham para falar para a gente eu vou voltar depois que terminar aqui mais 200 quilômetros para chegar no Vale do Aço e falar que os secretários não estiveram aqui que o comando não esteve aqui para esclarecer eu não tenho resposta para dar para o Vale do Aço para os militares que lá estão e nós temos dois batalhões nós temos pensionistas nós temos reformados aposentados já então deixa claro para os secretários que estão me ouvindo agora para o comando que está me ouvindo agora que o deputado Saindo Rodrigues tem apoiadores do interior de Minas Gerais nós levantamos a bandeira do deputado Saindo Rodrigues nós vamos com ele até dia 8 de outubro e eu tenho certeza que ele vai com a gente mais 4 anos a gente não vai ficar jogado não nós temos que cobrar a minha cidade Coronel Fabriciano ela tem um hospital que chama José Maria de Moraes o estado está devendo mais de 8 milhões para Coronel Fabriciano a saúde de Coronel Fabriciano se não fosse a coragem do nosso prefeito o doutor Marcos Vinícius o hospital já tinha fechado nós tivemos o comando do governo do PT 12 anos em Fabriciano e nós quebramos a escrita em 2016 nós assumimos a prefeitura lá com o governo do doutor Marcos Vinícius e ele teve coragem de abrir um hospital e não é fácil manter um hospital aberto sem 8 milhões que é de direito do município explica os 8 milhões para o pessoal entender daqui e que está assistindo o interior os 8 milhões é para assistência básica do hospital que o governador do estado deixou de repassar os hospitais do interior esse é apenas um isso é só a verba pessoal do hospital a verba da saúde que o governo não repassou para o hospital então nós coronel Fabriciano o legislativo está apoiando o prefeito Marcos Vinícius em tudo na legalidade para não fechar o hospital não tem outro lugar para ir sem ser esse hospital público lá esse hospital municipal e a coragem do prefeito Marcos Vinícius fez com que o hospital estivesse aberto até hoje então peço encarecidamente ao governo do estado olhe para o interior o interior está doente o interior está passando necessidade eu sei que aqui na capital tem problemas mas aqui tem uma associação tem os deputados tem uma pressão maior o interior graças ao nosso deputado sargento Rodrigues a gente ainda é visto a gente eles nos enxergam ainda e nós vamos levantar a bandeira sim deputado lá e só pode ter certeza que nós vamos conseguir vencer mais uma batalha que não vai ser fácil que não vai ser fácil nós vamos conseguir manter a saúde do nosso município nós vamos conseguir manter o nosso hospital aberto nós vamos conseguir com muita força com muita coragem o que faltou que hoje para os nossos secretários coragem coragem para responder os militares que aqui estão os servidores civis que aqui estão e sabiam que ser bombardeado de perguntas porque o que o nosso cabo coelho falou ali é que todos nós sentimos a polícia militar ela não está recebendo em dia não pessoal aquele quinto dia útil eu tenho filhos em faculdade eu estou negociando todas todas as vezes a mensalidade dos meus filhos a gente está devendo a gente está recebendo quase no final do mês mas a gente também não concorda com o pessoal da educação não receber lá na minha cidade está desde abril capengando greve de professores e com razão eles não recebem como é que trabalha sem receber ninguém quer trabalhar sem receber a gente poderia dar sugestões para os secretários aqui os cortes os cortes que poderiam ser necessários para ajudar o estado tem várias secretarias que pode ter cortes então nós temos nós viemos aqui para cobrar e também para dar sugestões por que que não vieram estou rodando 400 quilômetros para voltar sem uma resposta e nós precisamos de resposta no interior lá nós temos ambulatórios que não querem mais fechar convênio com a polícia militar e pelo contrário com o IPSM eles estão cortando os convênios tem pessoas precisando fazer fisioterapia não tem gente conveniada e pela situação que está pelos números que eu vi o deputado mostrando aqui as nossas associações a tendência vai ser piorar então gostaria que que chegasse até os secretários essa essa minha fala o interior pede socorro pede socorro o IPSM não pode acabar nós contribuímos com isso é o nosso maior tesouro tenho certeza que cada militar se perguntar qual que é o maior tesouro que ele tem na polícia militar muitas das vezes não é nem o salário mas a gente a gente bate no peito e fala que a gente tem um atendimento a saúde diferenciado se eu estou mentindo eu gostaria que alguém me falasse aí não tem ninguém nenhum soldado a coronel que não fala da assistência militar o atendimento que nós temos a importância do atendimento aos nossos filhos aos nossos parentes aos nossos pais aos nossos irmãos e o governo está tirando esse direito nosso está tirando essa conquista que nós tivemos através de muita luta e eu peço ao deputado Sargento Rodrigues que além dessa briga por IPSM essa briga por restaurar o nosso pagamento em dia a nossa classe está defasada no salário qual foi a data do nosso último aumento deputado negociação em 2011 nós estamos em 2018 o governo nem fala em negociar reposição salarial não é aumento reposição salarial reposição da perda inflacionária é assegurada constitucionalmente prevista no artigo 37 inciso 10 da constituição da república é assegurada a todos os servidores públicos a revisão geral anual tradução a inflação por que que o constituinte colocou isso para como serviço de um espécie de um gatilho para que o salário não fosse sendo corroído com o tempo aumento é aquele que se dá acima da inflação então o que nós estamos pedindo inclusive diferente do que os andaram divulgando aí a reposição da perda inflacionária mesmo período eleitoral ela pode ser paga não há vedação para esclarecer aí alguns avisados para concluir vereador para concluir a gente está pedindo nada a gente está reivindicando direitos a nossa reposição salarial que o IPSM seja realmente esclarecido essa dívida que o estado esse desvio que houve do IPSM a gente está querendo esclarecimento a gente está querendo requerer direitos nós não estamos pedindo nada nós estamos requerendo nossos direitos e pode ter certeza que nós vamos manter o nosso representante que o interior está com o nosso representante essa juventude esses policiais novos que estão chegando aí sabe da luta que nós tivemos eu fiquei quase 30 anos na PM eu sei da luta que o deputado Sandro Rodrigues teve desde o início e a gente não vai parar por aqui a gente não vai abandonar o senhor por aqui não deputado pode ter certeza que a nossa votação vai ser muito mais expressiva do que a que passou está chegando gente nova e a gente nova que está chegando sabe do compromisso que o senhor tem conosco sabe do compromisso que nós fizemos com o povo porque não está representando aqui só a PM está representando aqui é as instituições é os servidores civis militares vamos junto até o final e pode ter certeza que nós vamos chegar a Vitorioso dia 8 de outubro muito obrigado a presidência agradece a ilustre vereador sargento Francisquini vereador do município de Coronel Fabriciano eu já estou com as inscrições aqui mas antes mesmo de chamar as inscrições nós estamos caminhando para o encerramento eu quero que vocês assistam aqui um videozinho muito interessante até porque os nossos compatriotas aqui da Argentina também possam também assistir durante o governador hoje o governador durante a campanha o que que ele disse para a área de segurança pública vamos dizer aqui só para resgatar a memória é muito importante a gente não pode perder o princípio da oportunidade de estar ao vivo pela TV Assembleia então nós temos mais colegas do interior assistindo e aqui serve para os policiais civis tinha um grupo de delegados chamados novos rumos que deu o maior apoio para Fernando Pimentel do PT os jovens delegados né para servir para o policial civil policial militar bombeiro sistema prisional e sócio educativo e a grande família da segurança pública que possa rever o vídeo mais uma vez e analisar cada palavra do então candidato se ela condiz com o momento atual pode exibir o vídeo só cadê o som guarda só um instantinho que vai tentar aqui novamente porque esse vídeo ele é uma preciosidade viu Quaresma esse vídeo é uma preciosidade viu Maria da Penha eu nunca vi um vídeo tão bem feito com a campanha igual esse Maria da Penha esse vídeo todo mundo já conhece vamos esperar aqui para ver esse vídeo ele é bom vocês prestarem atenção em cada palavra é bom ficar bastante em silêncio para cada palavra que ele fala para saber como é que ele falou e o que que ficou depois de três anos e meio de governo para os nossos colegas aqui argentinos faltam apenas seis meses para acabar o governo são quatro anos de governo três anos e meio de desgoverno muito bem lembrado aqui pelo Calil né que é policial civil três anos e meio de desgoverno tá completando agora mês seis tá terminando né é na verdade falta seis ainda viu falta seis a gente tá contando até os minutos já podemos exibir o vídeo ou ainda demora mais ainda como é que é o que que é é o C quem que é é lá o que que é bom costuma ser coisa do PT viu gente que esse partido é ardiloso ou partidos é ardiloso eu vou aproveitar aqui aproveitar que vocês estão aqui e nós estamos ao vivo ó terça-feira o deputado Dorval antes foi a tribuna minha parte A dizendo que não pagou os servidores em dia porque nós não estamos permitindo um empréstimo de dois bilhões os deputados da oposição e eu sou o ferreio deputado da oposição nessa casa assim a ironia o sarcasmo é mas aí vocês não caíram no conto do vigário né eu vou pedir aqui a assessoria vou pedir a assessoria que imprima aí pra mim apenas o artigo 44 da lei de responsabilidade fiscal vou pedir a assessoria pra imprimir aqui então deputado Dorval Ângel porque o PT é Maria da Penha se existe um partido muito bem organizado isso nós temos que tirar o chapéu pra eles eles não tem dúvida eles são muito organizados como eu sou como eu fiz comunicação social que é uma das minhas formações que eu tenho acadêmica a gente aprende é que é isso gente a gente aprende comunicação social que uma né dentro da área de teoria da comunicação são muito organizados como eu sou como eu fiz comunicação social que é uma das minhas formações que eu tenho acadêmica a gente aprende é que é isso gente a gente aprende comunicação social se não puder se não puder que uma né vai ficar mais aqui internamente aqui internamente corta internamente como eu sou como eu fiz comunicação social que é uma das minhas formações que eu tenho acadêmica a gente aprende a gente aprende a comunicação social se não puder se não puder ir uma né tem gente que cortar isso não vai ficar mais internamente corta internamente como eu sou como eu fiz comunicação social isso é onde isso é aqui é na TV isso é onde que é é aqui ajuda a gente não faz isso não cinco horas sentado nessa cadeira aqui é duro bom então bom eu não sei se como é que ficou aí o som novamente né é mas a gente aprende uma coisa né e principalmente todo mundo que é da área de comunicação diz o seguinte repetiu a mentira mil vezes até ela virar verdade essa teoria é embasada na tese de Joseph Gelbs Joseph Gelbs foi o ministro propagandista de Hitler ou o ministro das comunicações de Hitler e eles usaram isso essa tese na segunda guerra mundial para dizer que estavam ganhando determinadas frentes de batalha e o PT usa isso gente com uma competência melhor que qualquer um qualquer um então eu disse para o deputado Dorval Anjo eu falei olha deputado a desfaçatez do senhor chega aos extremos o sarcasmo a mentira que o senhor quanto líder do governo que o governador do senhor e os capachos do governo que o comando virou capacho do governo virou capacho virou serviçal virou assessor não é comum não é chefe de polícia o que diz o artigo 44 da lei de responsabilidade fiscal é vedada a aplicação da receita de capital derivada de alienação de bens e de direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente despesa corrente é pagar servidor público tradução despesa corrente pagamento de servidor público salvo se destinada por lei a regime de previdência social geral ou próprio dos servidores ou seja para pagar aqui pode o desvio criminoso do IPSM eles podem então mesmo que o governo viu Josias conseguisse os 2 bilhões primeiro a folha é 3 bilhões e meio então não paga a folha segundo o dinheiro só pode ser utilizado para despesa de capital não pode ser utilizado para pagamento de servidor só que isso marido da penha o comando não vai falar para vocês naquele encontro que vocês tiveram eles trataram vocês bem demais da conta mas faz parte da estratégia mas você não é boba não nasceu ontem escorregou olha pelo menos para vocês já que estava não era uma audiência pública pelo menos devia ter a coragem de falar eu indago agora a assessoria se eu posso passar aqui o vídeo do ilustríssimo chefe da organização criminosa que hoje se chama governador de estado posso passar os nossos compatriotas da argentina não pode ir embora sem ver ver e ouvir esse vídeo do ilustríssimo não é chefe da organização criminosa que hoje se chama a polícia civil de minas gerais parou por algumas compatriotas da argentina não pode ir embora sem ver e ouvir esse vídeo a polícia civil de minas gerais parou por algumas horas parou protestando contra a falta de apoio do governo do estado pelas condições de trabalho precárias e pela morte de mais um agente policial o governo de minas não assume a responsabilidade pela segurança dos mineiros prefere julgar a culpa em terceiros no governo federal e nos municípios mas segurança pública é responsabilidade do governo do estado já passou da hora dos mineiros conhecerem a verdade sobre a segurança no estado de um lado temos um governo estadual fechado em gabinetes e do outro temos profissionais exercendo uma função vital para a sociedade mas mal remunerados e desrespeitados e o maior prejudicado é o cidadão para a segurança de minas melhorar de verdade é fundamental que as polícias trabalhem em conjunto de maneira harmoniosa protegendo os cidadãos para que isso aconteça é preciso valorizar equipar requalificar e remunerar adequadamente todos os policiais é preciso aumentar a presença da polícia em mim vamos contratar mais de 12 mil policiais civis e militares e corrigir essa distorção vamos reequipar as polícias usando a tecnologia cada viatura policial terá um tablet e gps ligados 24 horas numa central de monitoramento a segurança pública em minas é um problema gravíssimo mas tem solução se eleito governo doce vou assumir a responsabilidade pela segurança de cada menino vamos reequipar o governo existe para resolver problemas com trabalho dedicação e compromisso vamos enfrentar e vencer o desafio da segurança pública em minas a segurança pública em minas é um problema gravíssimo mas tem solução se eleito governador vou assumir a responsabilidade pela segurança de cada menino o governo existe para resolver problemas com trabalho dedicação e compromisso vamos enfrentar e vencer o desafio da segurança pública em minas é um problema gravíssimo mas tem solução se eleito governador vou assumir a responsabilidade pela segurança de cada menino o governo existe para resolver problemas com trabalho com descanso vamos enfrentar e vencer o desafio volta o vivo vai voltar o vivo ou não vai? só falar do Pimentel até a tela ficou vermelho de raio bem lembrado só nem estava lá para prender se fosse um pouquinho um pouquinho depois agora foi o vivo da TV embora foi o alto foi tudo já voltou pode passar? bom então vamos passar bom então me dá aqui o som né? porque ele está cortando aqui o som também está baixo? bom então vamos passar novamente Sandra vamos passar novamente porque a informação que eu tive de retorno do gabinete que o áudio estava perto para os nossos telespectadores e esse vídeo ele precisa ser passado para que o cidadão lá na ponta da linha eu não vou falar mais dos policiais eu não vou falar o pessoal da segurança não o cidadão que paga imposto que é o contribuinte ele faz para que ele saiba o que Pimentel falou no dia 4 de setembro de 2014 deve ser o cabo não acredito um ano só ontem 4 de setembro a polícia civil de Minas Gerais parou por algumas horas parou protestando contra a falta de apoio do governo do estado pelas condições de trabalho precárias e pela morte de mais um agente policial o governo de Minas não assume a responsabilidade pela segurança dos mineiros prefere julgar a culpa em terceiros no governo federal e nos municípios mas segurança pública é responsabilidade do governo do estado já passou da hora dos mineiros conhecerem a verdade sobre a segurança no estado de um lado temos um governo estadual fechado em gabinetes e do outro temos profissionais exercendo uma função vital para a sociedade mas mal remunerados e desrespeitados e o maior prejudicado é o cidadão para a segurança de Minas melhorar de verdade é fundamental que as polícias trabalhem em conjunto de maneira harmoniosa protegendo o cidadão para que isso aconteça é preciso valorizar equipar requalificar e remunerar adequadamente todos os policiais é preciso aumentar a presença da polícia em Minas vamos contratar mais 12 mil policiais civis e militares e corrigir essa distorção vamos reequipar as polícias usando a tecnologia cada viatura policial terá um tablet e gps ligados 24 horas numa central de monitoramento a segurança pública em Minas é um problema gravíssimo mas tem solução se eleito governador vou assumir a responsabilidade pela segurança de cada mineiro governo existe para resolver problemas com trabalho dedicação e compromisso vamos enfrentar e vencer o desafio da segurança pública em Minas Gerais bom vocês puderam aí ver como é que as promessas foram muitas agora tira a tela desse moço não dá para olhar esse moço tão feio assim esse monte de tempo não até porque quem disse que ele é chefe de organização criminosa foi a polícia federal brasileira e o ministério público federal não sou eu na chamada operação acrônimo onde ele responde ele já é réu por crimes de lavagem de dinheiro corrupção passiva e organização criminosa agora depois que ele deixar o mandato aí com certeza nós teremos muitos outros processos em desfavor desse moço o próprio crime de não destinar as rendas públicas àquelas previstas em lei como é o caso o dinheiro do IPSENG e PSM já é um crime que está mais do que petrificado mais do que colocado mas é bom que os senhores viram aí as promessas ele prometeu contratar 12 mil policiais civis e militares eu fiz requerimentos de lei de acesso de formação como cidadão não como deputado e pedi à polícia civil e à polícia militar que me respondesse quantos aposentaram 2015 16 e 17 somente na polícia militar foram 6 mil policiais militares aposentados aposentaram nesse período e mil e trezentos policiais civis ele não contratou nem mesmo o número de policiais que se aposentaram no período exatamente não deu sequer para preencher aquilo que era necessário ele fala ali não sei se você é por isso que eu falei presta bem atenção porque cada palavra que ele disse ele fez exatamente o oposto ele falou que ia colocar viaturas novas com tablet GPS e as viaturas estão caindo um pedaço pelo interior do estado ele disse que ia qualificar remunerar equipar e não fez nada disso três anos quase três anos de parcelamento quatro anos sem reposição salarial e um rombo de três bilhões apenas no IPSM e outro de quatro bilhões no IPSENG ele foi mais além gente ele deu calote nos bancos que faziam empréstimo para o servidor público desconta no contra-cheque do servidor o empréstimo consignado o governador retém no caixa único não pagou o banco o banco mandou para o SPC Serasa o nome do servidor ou seja tudo aquilo que ele disse Josias ele fez o contrário tudo 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 o contrário tudo e o duro é saber que ainda tinha um deputado aqui que fazia a defesa dele uma palavra do tenente coronel Walter Costa por gentileza aquele microfone ali Walter Costa desculpa aí a demora mas esse vídeo eu acho que era muito importante a gente passar ele que a gente precisava mostrar aqui para relembrar as promessas do governador o senhor tem a palavra boa tarde a todos tenente coronel Walter Costa do QOR saudações aqui aos nossos amigos lá argentinos parabenizar aqui o senhor deputado excelentíssimo o senhor deputado sargento Rodrigues que ultimamente eu tenho visto que ele tem comprado muita briga e tem sofrido ataques de toda estirpe eu vou ser breve aqui eu já defendo algumas algumas ideias e eu também já fui muito rechaçado pelo comando da PM por coronéis perseguidos fui perseguido por diversos coronéis por contrapor algumas situações o que eu quero manifestar aqui excelentíssimo deputado é o seguinte eu não sei por que se eu tiver errado aqui se eu tiver equivocado me corrijam eu não sei por que até hoje o IPSM ele é ele é gerenciado por um oligopólio de coronéis certo pra mim aquilo é uma uma oligarquia de coronéis que gerencia o IPSM eu entrei soldado em 1984 no segundo batalhão na época da caixa beneficente entendeu estou aí também sofrendo com essa situação do IPSM que eu estou precisando fazer alguns exames e eu estou não estou tendo essa oportunidade o que eu vejo é o seguinte esse oligopólio de coronéis que gerencia o IPSM ele teria que ser modificado certo eu defendo há algum tempo aí já há uma gerência mista do IPSM eu acho que essa gerência tem que acontecer o mais rápido possível porque nós vamos ficar sem o IPSM não vai demorar muito não o que eu vejo é o seguinte tem aqui o coronel russo que é da associação dos militares estaduais e conhece meu posicionamento também alguns outros mais aí e pactuar aqui com o cabo cabo coelho da associação dos dos cabos soldados que eu já defendo essa ideia essa situação essa ideologia de que o IPSM tem que ser gerenciado por uma administração mista de oficiais e praças certo isso aí não pode ser por um oligopólio de coronéis que deixam os comandos na ativa e vão encher lá o IPSM de coronéis lá se for contar o tanto de coronéis que tem lá eu acho que fica difícil de manifestar aqui virou cabide de emprego né eu não vou manifestar não porque eu estou vendo que ultimamente está vendo uma lei da amordaça aí a caça às bruxas quem manifesta inclusive eu já fui proibido de entrar pelo portão principal da escola de formação de soldados pelo coronel Peterson certo ele me proibiu de entrar lá acessar lá inclusive tem uma gravação que eu fiz no dia lá e na minha frente entrou o coronel Honório certo então existem umas caças às bruxas aí que a gente não sabe por que não fala os motivos mas a gente tem hoje infelizmente eu como tenente coronel tenho essa cautela imagino o que o praça da ativa não passa então eu entendo que os policiais militares da ativa não compareçam aqui e até os aposentados porque agora resolveram cortar o pescoço do deputado aí querendo abrir PM contra deputado e eu fico admirado de ver isso aí então o que eu firmo aqui a minha posição é que deve haver o interesse tem que haver uma ação do legislativo estadual de modificar o gerenciamento do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais que ele seja uma gerência mista sem coronelismo como atualmente é obrigado obrigado ao tenente coronel Walter Costa Alair Pacheco Alair Pacheco está aí Associação Comunitária Juntos para o Progresso de Venda Nova o senhor tem a palavra verdade em primeiro lugar eu cumprimento aqui a todos em nome do sargento Rodrigo esse importante deputado que preside uma importante comissão de segurança pública segurança não do IPC não é sargento é aqui a comissão de segurança pública e o tema que nós estamos discutindo verdade IPCENG e IPSM verdade então parabéns por isso cumprimento a todos aqui e devo dizer que eu sou Alair Pacheco e eu sou o presidente da ASCOJUP é a Associação Comunitária Juntos para o Progresso do Distrito de Venda Nova e Adjacência e eu vim lá do bairro Mantiqueira onde que moro quase 40 anos para dizer o que é que direi para os senhores e para a senhora que pena que a casa está vazia eu não vi eu não posso falar de IPCENG quando sou funcionário público ali eu estou desempregado por perseguição política estou desempregado carregando a cruz da perseguição com muita honra e com muita força há quase dois anos desempregado então eu não sou polícia eu nunca fui aliás nem tenho capacidade para ser para ser polícia tem que ser macho e correr atrás de bandido pegar com a mão e levar para a cadeia tá certo então tem que ser cara forte eu não sou tem muita força para isso não mas eu queria dizer e o sargento aproveitar aqui para dizer que essa casa legislativa que é a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais por onde foi assessor parlamentar do ex-deputado estadual Fábio Avelar por 12 anos nos envergonha lá fora por que Pacheco? nessa casa tem 77 parlamentares 77 parlamentares uma parlamentar esse que falta mais sargento Rodrigo por que Pacheco? para mandar esse bandido chamando de Fernando Pelantrel do PT corrupto para a cadeia ele e a turma dele tudo deveria estar preso até o Lula até o bandidão chefe maior do Estado acreditou no PT corrupto e está na cadeia por que que o Pelantrel não foi caçado não foi pitimado não fizer nada contra esse idiota que simplesmente o sargento Rodrigo desgraçou com a vida dos mineiros ele desgraçou com as estradas o sargento eu faço campanha eu faço a pré-campanha do pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais que chama Igor Timo e empresário da área da segurança particular que é dono da TBI segurança então faço a pré-campanha eu tenho viajado eu vou sargento como o senhor também correto para ser reeleito estadual tem percorrido estrada MG em Minas Gerais sargento você só vê as placas dessas estradas após você passar por elas por que Pacheco? elas estão mergulhadas em meio capim e em meio descaso político eu vim de Conceição do Mato Dentro ontem ou ontem à noite morri de vergonha de ter seguido aquela MG10 que liga Conceição com Dom Joaquim e o cerro que eu nasci as estradas construídas pelo governador Aécio Neves e o ex-governador Anastasia se acabaram sargento Rodrigo se acabaram se acabaram agora para deixar nós ainda novenças mais indignados sargento Rodrigo eles querem a qualquer custo acabar destruir e fechar o nosso pronto-socorro de Venda Nova e segunda informação é porque lá tem um nome no hospital hospital de pronto-socorro Risoleta Neves então esse bandido que chama pela antelha do PT corrupto ele quer acabar com o hospital de Risoleta Neves em Venda Nova mas sobrou o que para nós nós lutamos anos e anos primeiro para a compra do terreno para depois tirar esse terreno da justiça para depois fazer o hospital para depois fazermos a maternidade lá no hospital Risoleta Neves e eu fico triste e o sargento Rodrigo que nessa casa não tem mais deputado como vossa excelência são 77 deputados a maioria a maioria bandidos bandidos covardes covardes e deixa a polícia militar deixa a nossa segurança passando fome em casa rapaz e a polícia hoje o sargento Rodrigo o senhor está aqui dentro como sargento como segundo sargento a nossa polícia militar de hoje está trabalhando com fome meu povo está trabalhando com fome a polícia militar do estado de Minas Gerais e as outras nossas polícias saem para cumprir a ordem porém vai com fome porque não tem comida em casa não tem comida em casa culpa desse desgoverno esse pilantreo do PT corrupto ali eu sou analfabeto eu sou sargento eu só aprendi a escrever pilantreo do PT corrupto e aprendi outra frase que essa é minha até o Lula que acreditou no PT corrupto está na cadeia sargento Rodrigo o negócio está mal pior sargento Rodrigo o negócio está feio para o nosso lar nós contamos com o senhor outra coisa viu sargento essa associação comunitária que é as conjupes se não fosse ela ter empreitado não ter procurado o ministério público ele o espelantreo já teria vendido a cidade administrativa sargento Rodrigo presta atenção aqui sargento Rodrigo por que que essa casa legislativa teve a coragem a maioria são bandidos aqui dentro também tem inclusive que esse cara barbudão assim que não mostra a casa são bandidos de estrelinha no peito aprovar a venda da coisa pública aprovar a venda da nossa cidade administrativa que essa associação que chama as conjupes que é a associação comunitária juntos para o progresso do distrito de Vena Nova foi criada viu sargento Rodrigo com o objetivo de convencer o ex-governador Aécio da Cunha Neves para que Pacheco para levar para a nossa venda nova o presente que deu para Nova Mineiro a construção da cidade administrativa que ia ser no aeroporto do Carlos Prato lá está a cidade administrativa e não foi vendido até hoje porque gastou a associação casco junto e o desempregado passando quase fome em casa lutando fazendo servir deputados estaduais que são 77 deputados a maioria covarde, corrupto bandido e safado e quem falou foi eu Alain Pacheco eu vim de Venda Nova com a minha associação na mão para falar o que eu falei aqui sargento isso aqui sargento é outra coisa estão acabando com o cobrador dos ônibus estão vindo do Ministério Público aqui protocolar quem quiser ver caber protocolar no Ministério Público aqui ó um ofício pedindo se existe promotor sério que tenha compromisso com a cidadania com o cidadão que voltem com os cobradores para as roletas de Belo Horizonte dos ônibus que voltas cobrador para a roleta ô rapaz o motorista está fazendo tripla função rapaz e o outro motorista do meu bar do Guarim de Queiro que eu moro ele foi manusear o elevador ele tem que deixar o motor do carro ligado com a chave na ignição puxar a manete estou terminando sargento rodem meu deputado coração então ele tem que deixar o motorista tem que puxar a manete do ônibus olha que período lotação lotado para que Pacheco que se ele desligou o motor do carro o elevador ouve o pressa olha eu te ouvi que está na tensão eu estou te ouvindo rapidinho então me prepara aqui então esse motorista tem que descer puxar puxar a manete do ônibus lotado de gente para que Pacheco para ele manusear manusear o elevador porque o elevador se o motor do carro não tiver ligado o elevador não sabe o elevador é projeto meu do Alair Pacheco da Silva passar pelo João Batista do Oliveira o ex-vereador e ex-deputado dessa casa então eu fico revoltado aí está acabando o cobrador no meu bairro o sargento não é assunto para isso uma tritura é segurança lá no meu bairro Mantiqueira o trocador trabalha de 6h30 da manhã até meio-dia e 30 então trabalha de 6h30 da manhã até meio-dia e 30 quer dizer o ré do dia fica lá o cobrador tem que manusear o elevador tem que cuidar do trânsito tem que cuidar do troco tem que dar passar ainda tem que ser xingado por alguns não vou falar o que não alguns passageiros e os dirigentes que infelizmente pegam lotação outro ofício aqui deputado para eu encerrar para eu encerrar aqui sargento Rodrigo a BH tudo é segurança não estou saindo fora do foco não a BH a prefeitura municipal de BH que não tem prefeito tem um caidão ridículo ridículo não tem prefeito eu falando criou uma tal de BHIP o que a BHIP Pacheco fez o menino a BHIP trocou as 4.500 lâmpadas do bairro que eu moro há 40 anos lá sou líder comunitário voluntário eleito e reeleito na UNA criou trocou a Lamporém escureceu o nosso bairro o sargento via do bairro de Mandiqueiro uma verdadeira escuridão apagou o nosso bairro chama BHIP procurou os 41 vereadores da Câmara Municipal tudo o que eu procurei garrado na teta do prefeito caído de BH não fiscalizou então estou ouvindo o Ministério Público pedir através do ofício aqui 17-06-18 de hoje 28 de junho 2018 pedir intervenção do Ministério Público para fiscalizar possíveis irregularidades da prefeitura que não tem prefeito mas deve ter alguém deve ter alguém lá e da BHIP para ver porque que escureceu a nossa cidade são 180 mil lâmpadas toda de LED tudo ruim péssimo deve ter recebido um bom dinheiro para colocar uma lâmpada de boa qualidade escurecer o BH isso que o Pacheco ia falar me desculpe que eu sou meio me esparramar entendeu me desculpe muito obrigado o senhor por ter convidado ali eu estou aqui mandou meu whatsapp obrigado por ele e outra coisa quando eu estava vindo para cá eu fui ameaçar na porta de minha casa perguntar de exaltinho do PT corrupto não queria deixar eu vir não não queria eu tinha que deixar meu carro na garagem e vir de ônibus com medo de exaltinho colocar fogo no meu carro que era do PT eu não queria que eu vinha para cá que ande e ouviu mandei o áudio para ele para ele vir comigo e me ameaçou muito obrigado a todos boa tarde presidência presidência gostaria de solicitar um pouquinho aqui o silêncio nós já estamos caminhando para o encerramento eu indago ao ilustre vereador vice-presidente do clube capo soldado se deseja fazer uso da palavra deseja por gentileza o microfone logo em seguida nós vamos avançar para o encerramento eu queria agradecer ao senhor Laí Pacheco nós que estamos aqui todos os dias nessa casa e que entendemos muitas vezes o desabafo que o cidadão tem que não estão próximos do poder ser do legislativo do judiciário do ministério público nós estamos acabando de receber a informação aqui e isso nos entristece muito muito mas muito mesmo o cidadão fica revoltado ele fica indignado na terça-feira na véspera do jogo os três ministros do Supremo Tribunal Federal cometeram o maior vexame para o STF a segunda turma o ministro Dias Toffoli o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes determinaram a soltura do condenado já disseu há mais de 30 anos por roubar o dinheiro público dinheiro público porque dinheiro público gente é do cidadão ele é do contribuinte ele não é do Estado ele é do cidadão é por isso que a gente chama público só que muitas vezes a gente se refere ao público esquecendo que ele é de cada um e mandaram soltar também o tal do Genu um dos assessores lá do Partido Progressista e anularam a busca e apreensão na casa da senadora Gleice Hoffman e agora Marco Aurélio manda soltar Cunha mas ex-deputado seguirá preso vamos ver até que ponto aqui você vê que nós estamos chegando mensagem aqui é notícia do Estadão por gentileza o vereador Ferreirinha é vice-presidente do vereador de Manhã e vice-presidente do Centro Social dos Cabos Soldados o senhor tem a palavra bom gente já foi falado bastante aqui sobre o IPSM simplesmente vim aqui passar uma situação e em nome de Manoassu pedir socorro para pedir socorro para a saúde eu sou o presidente da Comissão de Segurança Pública na Câmara fiz o requerimento ao Hospital César Leite da cidade hoje o IPSM está com mais de 181 mil reais devendo ao hospital costando até o 30 de abril médicos vários médicos já discredenciaram inclusive eu exemplo de casa eu minha esposa faço acompanhamento com médico cardiologista saiu do convênio são vários cardiologistas dentistas então estão em péssima situação a nossa cidade estamos aqui pedindo socorro inclusive eu estive na sessão de saúde o que que acontece foi lamentável na hora que eu que eu faço uso do medicamento fui informado que as licitações que foram abertas para a compra de medicamento as empresas não estão fornecendo talvez só no mês de agosto talvez voltará essa situação melhorar a situação também falar aqui do IPSEG na última reunião na Câmara teve vários professores que participaram inclusive nós fizemos uma moção de repúdio contra o governador sobre essa situação então estou aqui em nome de Maioaçu e todos do interior como muito disse que o nosso colega vereador do coronel Fabriciano então é o seguinte estamos aqui pedindo mas pedindo mesmo o que que possa ser feito para a nossa cidade na saúde e tem certeza que nesse finalzinho de ano no mês de outubro nós estaremos trocando essa gestão por pessoas competentes pessoas que realmente assumirão o compromisso com a segurança pública e nosso muito obrigado a presidência agradece mais uma vez aqui ao Cabo Ferreira vice-presidente Cabo Ferreira vereador do município de Maioaçu e vice-presidente do Centro Social do Escabe Soldado estamos solicitando aqui a nossa consultora que elabore dois requerimentos distintos seguindo cópia dos requerimentos que foram aprovados aqui em audiências anteriores desde o dia 12 do 4 de 2018 sendo encaminhado o diretor-geral do Instituto de Previdência e Servidores Militares pedido de informações sobre quais foram as providências legais que o mesmo na qualidade de eleitor-geral tomou em relação ao débito da ordem de 3 bilhões disse que nós solicitamos eles aqui em forma também o comandante do Corpo Bombeiro pedido informações sobre quais foram as providências legais que o mesmo tomou na qualidade do comandante do Corpo Bombeiro em relação ao débito da ordem de 3 bilhões de reais do IPSM aqui também o outro requerimento seja encaminhado ao governador do estado pedido de providência para realizar o pagamento imediato de cerca de 3 bilhões de reais decorrendo da falta de repasse das contribuições patronais e dos segurados realizados pelo Instituto de Previdência e o IPSM conforme planilha apresentada pelo Coronel Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos isso também vai seguir cópia anexa também o pedido de informações sobre quais foram as providências que no mesmo na qualidade comandante geral o presidente do conselho administrativo do IPSM e conforme dispõe a lei 10.366 de 90 tomou em relação ao débito isso aqui gente foi cobrado formalmente dessas autoridades e aqui também no dia 28 do 11 pedido de providência que sejam adotadas medidas efetivas esses requerimentos eu pedi à consultora que anexa e cópia de todos esses requerimentos e faça um pedido de providência encaminhado ao procurador geral de justiça para que ele se manifeste em relação ao crime permanente praticado pelo governador do estado e pelo seu secretário de fazenda pelo não repasse das obrigações patronais como determina o artigo 315 do código penal brasileiro para que o procurador geral de justiça se manifeste em termos de assim como são fiscais da lei o ministério público fiscal da lei para que ele providencie o devido inquérito em desfavor do governador Fernando Pimentel do PT e do secretário de fazenda José Afonso Bicalho pelo crime permanente pelo flagrante crime permanente do desvio criminoso dos recursos para o IPSM e para o IPSENG então dois dois requerimentos distintos para o procurador geral de justiça IPSENG e IPSM e dois requerimentos pedir de providência para a defensora geral do estado porque a defensoria pública também com a de venda da emenda constitucional 84 ela passou a ter competência da ação civil pública também então a defensoria pública também hoje faz assim como o MP a ação civil pública eu queria dizer que muita gente fica perguntando viu Marida Penha que as pessoas ficam perguntando lá assim será que a audiência pública resolve alguma coisa resolve isso aqui é instrumento de pressão porque aqui vieram pessoas de todas as partes o Ferreira acabou de dar o vereador Ferreirinho acabou de dar um depoimento da situação de Manhoaçu a própria situação dele enquanto tratamento insegurado aqui nós tivemos o vereador de Coronel Fabriciano eu queria deixar aqui consignado porque ele acabou saindo um pouco antes e eu não poderia deixar de fazer esse registro em respeito ao seu deslocamento a sua atenção do Tenente Macedo que é o presidente da associação da cidade de Barbacena então o Tenente Tenente Amarilho Ribeiro Macedo presidente da associação dos policiais e bombeiros militares da cidade de Barbacena e região ele pediu licença aqui para sair um pouco antes nós temos aqui o sargento Quaresma de Teoflotone que deslocou 480 quilômetros para estar aqui estou vendo os vários colegas aqui que estão aqui de BH é bom que você saiba se vocês estão aqui que são de BH imagina o companheiro que saiu de Teoflotone são 480 quilômetros gente então exercer cidadania é isso exercer cidadania é isso mesmo viu coronel Walter mesmo que o senhor tenha aqui um certo receio expressar o senhor veio aqui deu demonstração de exercer cidadania e isso é importante o senhor veio aqui dar uma contribuição veio registrar aqui o posicionamento sua colocação ela é democrática ela é paritária e ela é viável nós fizemos isso no passado mas aí o governo que trocou numa canetada de lei da legada tirou a leira de minha autoria uma participação paritária de oficiais e praça é possível sim porque nós temos muitos praças com formação acadêmica muito preparada né praças aí com formação em administração de empresa em administração pública engenheiros praças que são mestres doutores que poderiam estar sendo indicados lá pra poder compor se o critério for formação acadêmica tem demais mas eu vejo que o critério não é formação acadêmica o critério é muito mais de determinação de coragem de coerência no trato da coisa pública e aí não precisa ser bacharel em nada não precisa ser doutor em nada até porque se a gente for considerar que tem alguns já cientistas sociais já ultrapassados que estudam o fenômeno do crime e da violência que acha que muitas vezes está atribuída ao poder econômico pega a lava jato vocês vão ver que não só tem doutor ali só tem doutor só que são doutores em estelionato em furto em formação de quadrilha lavar de dinheiro contas na suíça em paraísos fiscais nas ilhas caimã é assim então muitas vezes você pode ter o sino médio mas olha assim isso aqui eu não aceito isso eu não assino porque isso aqui é dinheiro do contribuinte é do servidor eu não assino e as vezes uma pessoa não assinando eu falo isso que muitas vezes nós somos 77 deputados uma determinada matéria vai ser votada aqui e você fala não assino o requerimento não assina o pedido para retirar a determinada emenda e você consegue melar o processo de quem estava querendo passar a perna no contribuinte então é preciso que a gente realmente tenha essa consciência eu quero agradecer a todos pela participação é tenham absoluta consciência as audiências públicas ainda mais com a audiência pública que está sendo transmitida ao vivo para o interior do estado então aqui não tem servidor melhor do que um que o outro não no requerimento o objeto do requerimento nós colocamos aqui IPSM mas eu vi a necessidade de convidar os servidores civis e policiais civis e agentes penitenciários para que viessem aqui também falar do IPSM então o professor que está na sala de aula ele é importantíssimo para os nossos filhos muitas vezes tirando dinheiro do próprio bolso para comprar merenda para comprar um papel A4 um cartucho de impressora comprar uma cartolina para os meninos fazer dias um apagador então aqui nós rendemos aqui os nossos sinceros respeitos aos trabalhadores de educação a cantineira que está lá fazendo a merenda do filho é muita gente que está no governo muita gente que está lá no topo dos poderes seja aqui como deputados ou como alto escalão da assembleia ou do judiciário do mistério público do tribunal de faz de contas viu Zé tribunal de faz de contas muitas vezes sequer estudaram numa escola municipal estadual eu sei o que é você ir para a escola e falar assim Deus ajuda que eu possa repetir a merenda lá porque em casa não tem eu sei o que é isso eu estudei da primeira à quarta série na escola estadual geral de jardim linhares aqui na zona oeste de Belo Horizonte ali do lado do bairro Cabana no mar de Gestruz então um colega sargento também que estudou então a gente sabe o que é isso que é família humilde sem recursos a gente sabe o que é isso então eu queria dizer que o professor a cantineira a professora a pedagoga que está lá o médico a enfermeira o auxiliar de enfermagem que está lá no hospital no posto de saúde dando um duro o bombeiro o policial civil o policial militar que estão lá na ponta da linha gente são essas pessoas que fazem a política pública acontecer como é que é governo governo você tem estrutura macro governador o seu secretariado secretário de junto superintendente diretores então os programas que são editados que são colocados à mesa que o governador executa você tem um nível de primeiro escalão que está em cima coordenando e dando ordem mas quem vai executar a política pública de segurança pública quem vai executar a política de saúde da educação são esses servidores e que hoje estão recebendo em três parcelas esse mês foi uma vergonha histórica o pessoal da educação gente que recebia a maior parte todo mundo a primeira parcela de três mil reais no dia 13 tinha que ser 13 ainda né que era para receber no dia 13 eles pagaram mil e quinhentos reais pimentel pagou mil e quinhentos reais e deixou o restante sem saber aí deu 15 16 17 teve gente coronel volta que foi receber dia 26 aposentado receber quinhentos reais isso é o governo de minas gente e aí me veio cara de pau do deputado Dorval antes dizer que a oposição tem que deixar aprovar um empréstimo de dois bilhões de reais que o governador quer fazer obra eleitoreira e campanha porque não pode pagar tá aqui ó dispositivo da lei tá aqui pra quem quiser ver o artigo 44 tá aqui ó que eu fiz a leitura não pode ser utilizado pra pagar despesa corrente pagamento servidor porque se fosse assim gente é só você raciocinar um pouquinho de lógica imagina governos e governos tomando empréstimo pra pagar servidor por isso que não pode o constituinte não colocou isso foi por um acaso não essa vedação não é por um acaso porque o cara tem que saber administrar agora a pergunta é a seguinte ele assumiu o governo repetindo aquela mentira mil vezes até ela virar verdade falando que pegou o governo com déficit de 7 bilhões mas vamos partir do pressuposto que ele tenha realmente recebido o Estado com déficit de 7 bilhões qual despesa ele cortou nenhuma ele criou 6 secretarias milhares de cargos comissionados ele não deu exemplo porque o que o servidor precisava Maria da Penha é de ver o governador falar assim olha estou cortando aqui 6 secretarias 3 mil 4 mil 5 mil cargos comissionados isso aqui vai me dar uma economia de x valor por mês então em um ano eu terei tantos milhões isso aqui no final de 3 anos eu vou conseguir fazer uma economia de uma folha e aí eu consigo pagar mas fizeram gente eles não cortaram o Estado está esfacelando Zé Maria para todo lado até o pessoal que trabalha na área de prevenção criminal 700 pessoas 400 oficineiros não pagaram o Instituto estão sem salário gente um governo é uma vergonha o governo do PT em Minas Gerais é uma vergonha eu vou repetir aqui para o governador ouvir já que eles gostam muito de ficar fazendo fake e me batendo em grupo de whatsapp porque eu não eu falo é direto o governador sabe que sou eu que chamei de ladrão e de bandido o governador sabe é o deputado sargento Rodrigues que chama o senhor de chefe de organização criminosa governador mas o senhor nos aguarde Deus há de nos dar muita saúde para que a gente esteja de pé aguardando o senhor adentrar numa penitenciária estadual em Minas Gerais o senhor nos aguarde não só eu como os homens e mulheres honrados que estão aqui presentes aqui nesse auditório desde duas horas da tarde os homens e mulheres que estão aqui os milhares de servidores que estão nos ouvindo e assistindo nesse momento pela TV Assembleia ao vivo nós ainda estaremos vivos de pé para ver o governador ter sua prisão decretada em face de condenação devido ao processo legal condenado e adentrando a uma penitenciária estadual porque o que o senhor está fazendo governador em Minas Gerais é algo que ninguém nunca fez o servidor está sendo humilhado todos os dias o servidor público do Estado de Minas Gerais colegas servidores policiais da Argentina estão sendo humilhados todos os meses tem dois anos e meio recebendo salário em três parcelas o Instituto de Previdência quebraram o Instituto uma vergonha esse moço não pode passar impune esse moço vai ter o que merece pode atacar o deputado Sargento Rodrigues pode fazer postagem em grupo de WhatsApp pode fazer vídeo quaresma mas nós temos o quaresma lá em Teoflotone nós temos Maria da P aqui em Belo Horizonte nós temos o Sargento Francisquine lá em Coronel Fabriciano nós temos o vereador Ferreirinha lá em Maiuassu mas o o seu filho Rafael nós temos o Pacheco lá em Venda Nova nós temos os bravos companheiros e companheiras da Segurança Pública que estão espalhados nos 853 municípios desse estado nós temos homens e mulheres honradas e honrados que querem ver esse estado né limpo eu vou repetir Pimentel montou uma quadrilha enquanto ministro da indústria e comércio interior e comércio lá em Brasília durante o governo Dilma pegou a quadrilha de lá e instalou ela no governo de Minas uma quadrilha que está instalada aqui é só pegar os nomes que estão na acrônimo e são muitos vocês vão ver os nomes onde que eles estão no governo todos denunciados na operação acrônimo ele tirou a quadrilha de lá roubou 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 o dinheiro público e veio para aqui uma vergonha esse estado mas podem ficar tranquilos dia 7 de outubro está chegando e nós vamos varrer a quadrilha do PT aqui em Minas Gerais a presidência faz aqui a seguinte leitura prezado senhor Hector Camilo Torres Moiano da Secretaria de Imprensa da União de Policiais e Penitenciária Argentina Córdoba a Comissão de Segurança Pública agradece a sua presença na 18ª reunião extraordinária desta data realizada com a finalidade de dar prosseguimento ao debate sobre a situação financeira do Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais Belo Horizonte 28 de Junho de 2018 prezado senhor René Luciano Zabala secretário general de União de Policiais e Penitenciários Argentina Córdoba a Comissão de Segurança Pública agradece a sua presença a 18ª reunião extraordinária nesta data realizada com a finalidade de dar prosseguimento ao debate sobre a situação financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Militares Belo Horizonte 28 de Junho de 2018 prezado senhor Manuel Antônio Domingos secretário de Filiação e Aposentados da União de Policiais e Penitenciários Argentina Córdoba a Comissão de Segurança Pública agradece a sua presença a 18ª reunião extraordinária nesta data realizada com a finalidade de dar prosseguimento ao debate sobre a situação financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais 28 de Junho de 2018 prezado senhor Juan Manuel Rivas da Secretaria de Administração da União de Policiais e Penitenciários Argentina Córdoba a Comissão de Segurança Pública agradece a sua presença a 18ª reunião extraordinária nesta data realizada com a finalidade de dar prosseguimento ao debate sobre a situação financeira do IPSM 28 de Junho de 2018 senhor Júlio César Jiménez Pizarro secretário da DDHH da União de Policiais e Penitenciários Argentina Córdoba a Comissão de Segurança Pública agradece a sua presença a 18ª reunião extraordinária nesta data realizada com a finalidade de dar prosseguimento ao debate sobre a situação financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Militares Minas Gerais Belo Horizonte 28 de Junho de 2018 presidência agradece a presença em que pese nós termos aquela rivalidade futebolística Brasil muito melhor que a Argentina Pelé muito melhor que a Maradona mas aqui os senhores são muito bem recebidos não poderia né Walter poderia deixar de fazer essa lembrança vocês podem ter até o príncipe mas o rei quem tem o rei somos nós brasileiros que temos o rei Edson Aranjo do Nascimento que é mineiro que é de três corações então eu queria para que a gente pudesse fazer uma foto aqui depois fazer uma foto também junto com pediria aos nossos colegas policiais civis e militares a nossa pensionista que logo depois de encerramento ficasse aqui para que eles pudessem receber calorosamente o nosso apoio cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária com a finalidade de apreciar a pauta determina a lavatura da ata encerra os nossos trabalhos muito obrigado a todos que Deus o acompanhe a todos vocês muito obrigado